A reunião, por mais 10 minutos, e daqui a pouquinho a gente retorna. Cita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o aumento previsto da tarifa do metrô em Belo Horizonte, tendo em vista o percentual abusivo e a situação econômica por que passa o país. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o aumento previsto da tarifa do metrô em Belo Horizonte, tendo em vista o percentual abusivo e a situação econômica por que passa o país. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Convidar a senhora Maria Luísa Machado Monteiro, subsecretária de Regulação do Transporte, representando o Murilo Valadares, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. O senhor Paulo de Tarso Moraes Filho, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte. Paulo de Tarso, está dando entrevista. O senhor Álvaro de Souza Cruz, procurador da República no Estado de Minas Gerais. O senhor Romeu José Machado Neto, presidente dos sindicatos empregados em empresas de transporte metroviário e conexos de Minas Gerais. A senhora Ani Oviedo, representando o Movimento Tarifa Zero. O representante Glaubert, já chegou? Chegou. É o Gabriel? Isso. Ah, tá. Então, representando a União Colegial de Minas Gerais, o senhor Gabriel de Brito Moreira. Convidar a deputada federal Margarida Salomão, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal. Convidar também a deputada estadual Rogério Correia, que é também autor do requerimento que propõe a realização dessa audiência pública. Eu queria cumprimentar, agradecer a presença de todos os convidados e convidadas, especialmente a presença também de vocês, que estão presentes aqui hoje, sabendo das inúmeras dificuldades que a população tem de participar de audiências públicas, ou porque estuda, ou porque trabalha. Mas, infelizmente, a gente teve que realizar nesse horário, em função das agendas aqui da Assembleia Legislativa, mas, certamente, teremos outras oportunidades para promover a maior participação popular. Eu queria fazer uma retrospectiva desse processo apenas para situar aqueles que não estão devidamente informados do assunto que nós vamos debater, tanto aqueles que estão presentes como aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, que está ao vivo acompanhando essa audiência pública. Bom, no dia 5 de maio, a CBTU anunciou o ajuste da tarifa do metrô de Belo Horizonte, de Recife, João Pessoa, Maceió e Natal. O ajuste aqui no metrô de Belo Horizonte Contagem, ele significou um reajuste de 89,9%. Então, a passagem que custava R$ 1,80 era anunciado, um aumento para uma passagem de R$ 3,40. A alegação da CBTU para o ajuste, que não mostrou em nenhum momento uma planilha da composição dessa tarifa, ela simplesmente anunciou e justificou, colocando que esse reajuste era necessário porque há muitos anos a tarifa não tinha sido ajustada. Me parece que mais de 10 anos, 12 anos. Então, essa foi a única justificativa. Eu, particularmente, soube do ajuste da tarifa pelos jornais no final de semana e um diretor dos sindicatos metroviários, inclusive, me passou uma mensagem falando que nós temos que lutar para que esse ajuste ou esse sacrifício não seja imposto para a população mineira. Então, a partir daí, a gente se movimentou aqui na Assembleia Legislativa, particularmente eu e o deputado Rogério Correia, nós entramos com duas representações no Ministério Público, uma no PROCON, no Procurador de Justiça também, uma no PROCON e outra na Procuradoria Geral de Justiça, alegando várias questões, mas, dentre elas, de que o aumento dessa tarifa ele contrariava o Código de Defesa do Consumidor e também alegando argumentações que eu acho que é importante a gente discutir aqui, porque nós temos uma lei, que é a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e, dentre as várias diretrizes, essa lei, de acordo com o artigo 8º desta lei, diz o seguinte, que a política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada, entre outras, pelas diretrizes a. Promoção da equidade no acesso aos serviços, b. Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão, 3, modicidade da tarifa para o usuário, considerando que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 9º dessa referida lei, o preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte coletivo, denominado tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público ou torgante. Isso é muito importante salientar, porque é uma lei que a gente está pretendendo discutir e, insistentemente, Maria Luísa, nós temos cobrado uma posição do governo do Estado em função dessa lei da mobilidade urbana, que, de acordo com o parágrafo 7º e parágrafo 8º do artigo 9º da referida lei, compete ao poder público delegante, ou seja, ao governo do Estado, a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração, da prestação do serviço público e da tarifa pública a ser cobrada pelo usuário e, B, a fixação dos níveis tarifários. Então, em função dessa lei da mobilidade, a nossa representação, minha e do deputado Rogério Correia, alerta, inclusive, a deputada Margarida Solomão, dessa lei que é muito importante, porque, às vezes, decidem lá em Brasília, longe do povo, e quem arca com todo o sacrifício e, às vezes, pega até o governo do Estado de surpresa em função desse processo centralizado de decisão, mas nós temos a lei da mobilidade urbana que coloca essa questão do papel do governo do Estado enquanto poder concedente nessa questão de legislar sobre a tarifa, no caso aqui do metrô. Então, a nossa tese, cumprimentar aqui o nosso representante do PROCON, o coordenador do PROCON Estadual do Ministério Público, que nós, inclusive, tivemos a oportunidade de reunir, debater, apresentar a nossa representação. Bom, depois, então, dessas iniciativas, aqui, minha e do deputado Rogério Correia, nós tivemos a ação, a resposta, no dia 11 do 5, do senhor, do excelentíssimo senhor juiz Mauro Pena Rocha, que concedeu liminar aí a uma ação popular movida pelo deputado federal Fábio Ramalho e, em função dessa ação popular, que eu, particularmente, não conheço o conteúdo e a defesa que ele faz nessa ação popular, ele conseguiu, através dessa ação popular, um posicionamento do Tribunal de Justiça, através do doutor Mauro Pena Rocha, que suspendeu por eliminar o reajuste, mantendo a tarifa até 1,80. Então, revogando o reajuste da tarifa, revogando, não, suspendendo o reajuste da tarifa anunciada pela CBTU. No dia 11 do 5, também, a Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, através da resolução número 010-2018, ela atualizou os preços das passagens integradas com o metrô para o transporte coletivo, intermunicipal, metropolitano, de passageiros por ônibus da região metropolitana. Então, os ônibus de integração também foi anunciado o reajuste que variou, de acordo com as informações que eu tenho, de 21% a 31%. Então, não foi apenas anunciado o aumento da tarifa do metrô, também dos ônibus de integração. Mas, no dia 16 do 5, o mesmo juiz, o senhor Mauro Pena Rocha, ele suspendeu novamente o reajuste, aí, mantendo a tarifa de 1,80, atendendo, dessa vez, ao pedido de urgência do Ministério Público Estadual, movido em ação civil pública. Então, essa ação, essa tarifa, ela está suspensa, mas nós sabemos que ainda é em caráter, vamos dizer assim, provisório, não é uma revogação, mas é uma suspensão pelas informações que eu tenho. Agora, o conteúdo, o mérito da ação vai ser apreciado pela justiça federal. Então, essa audiência, ela tem uma importância muito grande, não apenas porque estamos discutindo essa questão da tarifa, mas também, alerta a todos e todas que estão aqui, porque, juntamente com essa questão da tarifa, foi anunciado pela imprensa a intenção ou o desejo ou a expectativa de alguns de que fosse privatizado o metrô. E, é claro, quando vem o ajuste de tarifa, a gente sabe também que ajuste de tarifa serve não apenas para impor sacrifício à população, mas serve também para tornar esse serviço mais atrativo para que, se for, de fato, viabilizado o processo de privatização, esse serviço se torne mais atrativo para a iniciativa privada. Então, essa audiência, ela tem como objetivo discutir essas questões, discutir o transporte público-metrô, que nós queremos não apenas preservá-lo, nós queremos que ele seja ampliado. Hoje, é um metrô e é único, me parece que, em nível nacional, tem tão pouca extensão, mesmo tendo 200 mil passageiros do dia e que a população se sente bem atendida, apesar do excesso de pessoas, principalmente no horário de pico, mas é um transporte que garante qualidade, o preço até então estava, vamos dizer, bem aceito pela população. Então, nós queremos que esse transporte seja mantido, mas mais do que isso, que ele seja ampliado, mais do que isso, que ele continue público, para que, inclusive, a gente tenha controle dessa prestação de serviços. Então, essa audiência pública, ela tem como objetivo fazer esse debate, eu agradeço aí a presença de todos que estão aqui e, especialmente, eu quero aqui agradecer a presença da deputada Margarida Salomão, porque eu acho que é muito importante, deputada, principalmente, a senhora que agora preside a Comissão Desenvolvimento Urbano que a gente integre as nossas ações. Não apenas para discutir as ações judiciais, mas para a gente mobilizar Minas Gerais para ir lá no Ministério das Cidades, que já garantiu recursos para ampliação do metrô em todos os estados do nosso país e só não garantiu que houvesse aumento de recursos para Minas Gerais. E não é à toa que nós temos um metrô que é importante para nós, mas que é muito acanhado para a realidade da região metropolitana. Então, eu acho que, a partir de agora, nós podemos, de fato, integrar as nossas ações, potencializar para que a gente tenha mais resultados que sejam, que possam beneficiar a população, particularmente da região metropolitana. Então, eu encerro as minhas palavras e eu vou modificar um pouco a dinâmica da nossa audiência pública, que geralmente inicia por quem está na mesa, mas eu quero iniciar por quem está no plenário. Então, quem está no plenário vai iniciar o debate para depois a mesa se posicionar. Nós vamos passar para o plenário para que o plenário indague, se posicione e depois quem está aqui nessa mesa de convidados e convidadas possa se posicionar em função das indagações e posicionamentos do próprio plenário. Antes de passar para as... Uma, duas, três, quatro, cinco... Para as seis pessoas que se inscreveram, eu quero convidar o deputado federal Rogério Correia para se posicionar. Ele não vai poder ficar até o final, não é, Rogério? Mas Rogério foi comigo no Ministério Público, assinou comigo a ação de representação junto ao Ministério Público, tanto estadual como no PROCON e está nessa luta junto com a gente para defender os interesses da população mineira. Rogério. Obrigado, deputada Marília Campos. Eu vou ser breve nas palavras. Vossa Excelência já deu o panorama geral desta luta que nós estamos tendo, mais uma luta contra esse aumento da tarifa do metrô. Cumprimentá-la, Marília, pelo trabalho e pela sensibilidade que sempre tem com a região metropolitana de Belo Horizonte. tendo sido prefeita de contagem, sabe das angústias que o nosso povo tem em relação a vários temas da região. O transporte, com certeza, é um deles. A ausência do metrô, da sua extensão, o preço das passagens, o problema do transporte. Então, a Marília lida com isso dia a dia, como moradora também de contagem. Então, parabenizaram pela sensibilidade e por trazer esse tema também hoje na Assembleia Legislativa, refletindo já uma luta que tem sido feita também pelos movimentos sociais e, assim, cumprimento os companheiros da Tarifa Zero, aqui presentes, também dos sindicatos metroviários. Agradecer a prensa do doutor Paulo, sempre um defensor da causa dos consumidores e da defesa dos consumidores, minha amiga, companheira, guerreira, deputada Margarida Salomão, a da nossa querida, justi fora. Grande abraço, Margarida. Marília, eu queria levantar, para além do que você colocou, e você foi na veia do assunto, mais algumas questões. Ontem, à noite, eu fui assistir o filme O Processo, que relata, através de um documentário maravilhoso, o golpe que nós vivemos no Brasil. Eu aconselho a todos a ver esse documentário, porque ele faz um retrato que demonstra de forma tão cabal o processo até se chegar a um golpe no Brasil e a destituição da presidenta Dilma e depois a prisão do presidente Lula, através de uma sequência de argumentos de lado a lado que, ao fim e ao cabo, dão uma demonstração cabal do que é o golpe. O que isso tem a ver com o assunto de hoje? É que nós estamos pagando o preço do golpe. E o preço do golpe é caro para o povo, para os trabalhadores. Eu fiquei raciocinando e pensando por que essa justificativa de aumentar agora 89% na tarifa? Por que esse número cabalístico 89%? Quando eu e Marília estivemos lá no PROCON, o doutor Paulo disse que não sabia também ainda o que era justificativo do preço. O que levou a esse aumento? Quais são as planilhas que foram colocadas para isso? De certa forma, meio misterioso. Eu acho que sacaram de lá um número. Eu comecei a ver quais eram os outros aumentos que foram dados pelo governo Temer depois do golpe. A gasolina, por exemplo, teve um aumento próximo disso. Deve ter sido em torno disso. 80%, 90%, desde que ele assumiu até agora. Lembram que, quando a Dilma fez um aumento da gasolina, tinha uma mulher quase suicidora, falando do aumento. Agora ela assumiu. Ninguém vê mais falar. Ela parou de bater panela. Mas o aumento de lá para cá foi em torno disso, 80%, 90%. Se você olhar o gás, também foi isso. Se você olhar o álcool, foi isso também. A luz, já está aí ameaçada, que vai vir o processo de privatização da Eletrobras, então já estão falando também em aumentar a luz. O diesel. Então, eles têm feito um tarifaço que está ficando em torno desse tarifaço que agora vem também na tarifa do metrô. Então, o preço do golpe, como a Marília disse, é ajeitar também as tarifas para que alguém da iniciativa privada possa já ter um preço alto e, a partir daí, abarcar o sistema público com exploração e lucro e partir de um patamar já alto e ir aumentando posteriormente. Então, o aumento da conta de luz também já está anunciado. não é segredo para ninguém que o governo federal está doido para ou colocar através de PPP ou privatização pura e simples os metrôs. Se não fez até hoje é porque ainda não teve a condição de mostrar que isso para o capital privado é interessante. Uma forma de mostrar o capital privado que é interessante é aumentar as tarifas, dizer que há lucro. Então, tem tudo a ver esse aumento com uma estratégia de privataria global no Brasil. Essa privataria, pessoal, com certeza vai incluir o metrô. Ela já está na Eletrobras. Na época, o Fernando Henrique foi o minério, o minério que deu na lama da Samarco no Rio Doce. O minério que é levado praticamente de graça às custas da degradação ambiental e, no caso de Minas, de morte, sem que isso se reverta em imposto para Minas Gerais, o minério já é tirado de Minas e do Pará praticamente de graça para os interesses das grandes mineradoras que são exportadoras, que não pagam o imposto porque a lei Candir, também de Fernando Henrique, disse que quem exporta não precisa deixar ICMS nos Estados. Então, nós somos explorados a nossa matéria-prima rica, como é o minério, podia estar se transformando em aço, vai embora e nós não ficamos absolutamente com nada. Então, a primeira que eles mandaram embora foi o minério. Agora, a energia. Então, a Eletrobras já está aí na mira para ser também privatizada. Há uma disputa, Margarida, você que é vizinha do Rio de Janeiro, há uma disputa para quem vai privatizar. Se é o filho do César Maia, seu presidente lá, o Rodrigo Maia, ou o Gata Angorá, que agora está no Ministério, o Moreira França, o Ministério da Privatização. Estão brigando para ver quem privatiza, se fica sob o comando do Rodrigo Maia ou do Gata Angorá. Mas alguém vai privatizar. E, certamente, nesta quadrilha que assumiu o governo, Temer, junto com ele, o quadrilheiro Mor, evidentemente, quem privatizar a Eletrobras vai levar também muito dinheiro e muita corrupção sem que o Sérgio Moro perceba que acontece isso, porque ele está preocupado com um triplex que não é do Lula e nem teve reforma. Mas, como é preciso prender o Lula, é preciso esquecer o Paulo Preto, o Rodrigo Maia e assim por diante. Então, veja bem, o processo da privataria na Eletrobras já está posto. A Petrobras, coitada, já está perdendo aquilo que nós tínhamos que era o modelo de partilha e estão vendendo lotes da Petrobras para as grandes empresas internacionais que estão, então, explorando o petróleo. Então, é o minério, o petróleo, a energia elétrica, tudo com grandes empresas que vêm para o Brasil fazer exploração e agora vem a água. A água já está anunciada também através de um processo de privataria que seria feito através do projeto de lei do senador Otácio Ereissat, que foi presidente do PSDB e ele, como grande privatista, já está criando o mercado das águas. E, quando for provada uma lei mudando o código brasileiro sobre o domínio das águas, as águas poderão ser arrematadas por empresas e exploradas por empresas como se fosse uma jazida de minério, de ouro, etc. Então, é a privataria das águas que já está posta. A Coca-Cola, a Perrier e a Nestlé já lutam para ter o domínio do aquífero Guarani, das águas minerais. E outras lutarão para ter um pedaço do São Francisco e assim por diante. Então, a privataria das águas está em curso. Ora, se estão privatizando isso tudo, o pessoal, imagine o metrô. É mole para eles privatizar o metrô. Então, para isso, é preciso ter o aumento de preço. Então, esse tarifácio que está sendo colocado no Brasil, ele tem uma lógica. que é a lógica e o preço que nós estamos tratando em relação ao golpe. Por isso, ao fazer uma luta, Marília, específica, é bom a gente ver qual a dimensão política global que ela tem. As coisas não acontecem à toa. E esse raciocínio é preciso da gente fazer no momento em que vivemos no Brasil. Por isso, estamos com vocês nessa luta, pela questão econômica em si, pelo problema do trabalhador que tem que sair de casa, pagar um transporte caríssimo, com salário mais baixo, me desculpe, alongar, ou, às vezes, para procurar emprego, porque já temos 25% do povo brasileiro que não tem atividade, mais um, em cada quatro brasileiros, um não tem atividade. E ele ainda é vítima de um tarifácio, como tem sido colocado o transporte coletivo no Brasil. Então, este trabalhador, este desempregado, pobre no Brasil, está pagando o golpe de uma pequena burguesia que resolveu bater panelas um tempo atrás. Então, eu quero parabenizar a Marília, porque ela, ao trazer esse tema, traz também todo um debate sobre como o Brasil está vivendo e a necessidade de revertermos esse processo. E, para reverter o processo, nós temos que lutar, a presidenta Dilma, numa reunião do Diretório Nacional do PT, colocou uma questão muito importante. Nós estamos tendo que fazer um retorno à luta e à bandeira democrática, porque há o risco, sim, de, neste processo agora, que nós teremos eleições, não termos eleições livres. E o povo está na expectativa de chegar em outubro e poder dar o troco neste golpe e modificar o sistema político, social e econômico brasileiro para um Brasil que retome o desenvolvimento, o crescimento, a divisão de renda, a justiça social, mas, para fazer isso, precisa ter eleições livres. E, cada vez mais, há ameaças às eleições livres que estão colocadas. Então, lutar por aumento de passagem, por contra aumento de passagem, é também lutar por democracia, é também lutar por eleições, é lutar por Lula livre. Então, parabéns, Marília Campos, pela sua iniciativa. Obrigado. Muito obrigada, deputado Rogério Correia. Nós vamos agora, então, convidar as pessoas que se inscreveram para falar antes dos convidados. Convido o senhor Pablo. Pablo? Pablo, três minutos, por favor. Eu vou tentar ser bem breve. Primeiro é o seguinte, o metrô de BH, infelizmente, virou uma arma política na mão de um bando de políticos, eu não posso nem dizer qual é o nome. É só a gente lembrar que, anos atrás, o Lacerda, na véspera da eleição, ficou furando a cidade toda, falando lá que estava sondando para ampliar o metrô. Hoje, é uma arma política para ficar chantageando a população na véspera de eleição, como o Alex Freitas, atual prefeito de Contagem, fala que vai expandir o metrô até o Novo Eldorado. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que o metrô sofre um corte de verba. Além dessa arma política, a gente tem o problema, como o Rogério Correia falou, que é o golpe. O golpe não veio só para trocar, tirar a Dilma do governo e colocar o PSDB. Ele veio para aprofundar um ataque à classe trabalhadora e à população brasileira como um todo. Se a gente parar e fazer uma breve linha do tempo, a gente vai ver que, no final de 2017, se aprova um projeto de lei que é o Teto no Orçamento Público, que é a PEC do Fim do Mundo. Essa PEC entra em vigor, de fato, no Orçamento de 2018 e, logo no início do ano, a gente tem um corte de verba do Orçamento do Metrô. E esse corte, o governo tem que retirar o dinheiro para suplementar de uma parte. Por isso que ele tira da cartada esse número de 89%, porque o corte que ele fez foi de quase 50%. Então, ele quer que os trabalhadores, a população da Grande BH, paguem pela conta. E não é só isso. Ele também quer jogar os trabalhadores contra a população. É a população contra os trabalhadores. É só a gente parar para pensar. A nossa categoria está no meio da nossa campanha salarial. Na mesma semana, ele anuncia o aumento, anuncia que faz uma proposta para a gente de 50% da inflação para 2018. Ele anuncia que quer retirar direitos dos trabalhadores como o direito de você ter sete folgas no ano para poder estudar. aquelas pessoas que fazem universidade, ele quer retirar isso. Ele quer retirar o direito das mães que amamentam, que trabalham algumas horas menos durante um grande período, que são direitos que essa categoria conquistou com luta. E tudo isso ele faz na mesma semana. Então, não é que o governo está atacando o metrô e o governo decidiu aumentar a passagem. O governo, ele simplesmente, ele está atacando o conjunto da população e da população. E por isso que a gente acha que essa luta não é uma luta só da população contra o aumento da passagem. É uma luta dos metroviários também, por isso que o sindicato está à parte disso, por isso que, na última manifestação, diversos trabalhadores estiveram lá. E só que é uma luta também contra esse governo que quer nos atacar. E não adianta também a gente cair na ilusão, para concluir, como saiu nos jornais essa semana, que vários deputados mineiros falaram que vão fazer uma frente mineira que vão barrar tudo. Agora, essa frente mineira para barrar tudo era para barrar o que começou esses ataques. Era para barrar o golpe, era para barrar a PEC do fim do mundo e não vir em véspera de eleição aparecendo um jornal para pedir voto do povo para depois votar contra o povo. Obrigada. Alda. Bom dia a todos. Meu nome é Alda, faço parte da direção dos sindicatos metroviários. Na realidade, a fala do Pablo, ela me contempla do que está acontecendo nessa BTU. É simplesmente o desmancho, o sucateamento do transporte ferroviário. E os deputados têm uma obrigação de defender essa BTU, porque essa BTU luta por uma tarifa social. Os empregados, a população, é essa a tarifa que nós queremos. O transporte, ele virou direito, está na Constituição. E, como tal, o direito de vir é de todos nós, não é simplesmente da elite. Três e quarenta, como todo mundo está falando, é roubo. E esse roubo tem que acabar. E a defesa da CBTU, ela é prioridade, porque ela é um transporte que leva passageiros, leva gente. Não esse trem que está aí. porque, enquanto não houver investimento na STUBH, nós vamos estar carregando o povo como se fosse carga animais. Que me desculpe, em defesa dos animais, nada contra eles. Mas é o que está acontecendo na CBTU. Então, o que nós precisamos hoje? A gente pede a essa casa uma defesa da CBTU, uma defesa ampla, que se faça audiências do transporte social, que se leve para a população. Hoje, essa casa aqui, ela deveria estar cheia, porque não é um problema só dos metroviários, é um problema da sociedade, é do transporte que nós teremos. A gente quer uma tarifa que inclui, e não uma tarifa que exclui o nosso usuário e a população. Em defesa da CBTU, em 13 de junho, agora, junto com a senadora Fátima Bezerra, mais a deputada Margarida Salomão, a gente vai estar fazendo uma audiência pública, não só com relação ao aumento de 3,40, mas em defesa da CBTU, em defesa da ferrovia. E isso envolve a CBTU. É onde ela está. Gente, o retorno da ferrovia é necessário. Chega desses rodoviaristas que simplesmente querem o lucro. Não podemos permitir esse lucro, porque transporte é vida, transporte é levar a gente. Muito obrigada. Obrigada, Alda. Luiz Henrique. Luiz. As pessoas podem se apresentar, não só dizendo o nome, mas de onde são. Bom dia. Meu nome é Luiz, eu sou do Centro Acadêmico Afonso Pena, do direito da UFMG. E a gente está aqui, enquanto Centro Acadêmico, porque a gente acredita que esse aumento de tarifa de 1,80 para 3,40 é um ataque direto à educação e o acesso à educação também. Educação que já está sendo tão prejudicada nesses últimos tempos. A gente viu aí na UFMG o processo de perseguição que teve contra os reitores, que também tem a ver com esse processo de privatização que o deputado Rogério Correia falou. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre isso e não só sobre isso, porque esse aumento da tarifa também infere diretamente o direito à cidade, o direito a ir e vir, igual a Alda falou também. Porque se a gente tem uma tarifa de 3,40 e o metrô, e as pessoas pegam duas vezes o metrô por dia, com uma semana, a gente já teve um gasto maior do que o salário mínimo aumentou no ano passado, para esse ano, que foi só R$ 17. Então, se a gente ficar parado, se a gente não fizer nada, se a gente ficar amanhã a gente vai para a luta, amanhã a gente vai para a rua, a gente vai amagar mais essa derrota. Então, eu queria colocar aqui a disposição do Sindicato dos Metroviários e de quem mais quiser estar nessa luta, o Centro Acadêmico com a Consupera, para mobilizar os estudantes, para a gente estar na rua, para a gente estar fazendo luta, porque, senão, vai ser mais uma coisa que a gente vai ver passando aí e a gente de braço cruzado nesse contexto de caos que a gente está vivendo na política nacional. Então, muito obrigado, bom dia aí para todo mundo. Obrigada, Luiz. Laura Moreira. Bom dia a todos e todas. Acabou que nem deu tempo de escrever tudo o que eu queria falar, mas vamos lá. Meu nome é Laura Moreira, eu sou presidente da Ames BH, que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte. E a gente está aqui hoje para fazer denúncia que essa tentativa de aumentar o bilhete da tarifa do metrô de Belo Horizonte faz parte de um processo que a gente já vem vivendo, desde o golpe que a nossa democracia sofreu em 2016. Essa tentativa de aumentar o bilhete do metrô faz parte de um projeto de sucateamento, de retirada de direitos e conquistas do povo. Nós, estudantes secundaristas, a gente está se mobilizando, desde quando saiu essa notícia, para fazer essa denúncia junto da juventude. Porque tem anos, inclusive, que a gente vem fazendo o debate que a gente precisa avançar na denúncia, a gente precisa avançar no sentido de conseguir um transporte público, seja, de fato, público, um transporte que consiga garantir o acesso da juventude a todos os cantos da cidade. E, principalmente, a gente precisa debater, fazer esse debate, porque, hoje, a gente sabe que a educação vem sendo um dos principais alvos desses golpistas, que, inclusive, a educação, hoje, está abrindo, já escancarou as portas para a iniciativa privada. A gente sabe que, com esse aumento da tarifa, pode acontecer a mesma coisa também. E, hoje em dia, a gente pode falar que os filhos da classe trabalhadora, os estudantes de escolas estaduais, os estudantes de escolas públicas, não podem ter acesso a uma educação de fato pública, porque têm que pagar tarifas abusivas. O metrô, hoje, é o que mais chega perto de contemplar os estudantes. E, com esse aumento, a gente sabe que essa realidade vai se tornar ainda mais distante. Então, a gente está aqui para fazer essa denúncia e eu queria convidar os deputados da Casa a a gente pensar em atividades, em debates que a gente possa fazer sobre o transporte público, mas não só em momentos que a gente está sendo atacado, mas em outros momentos também para a gente pensar em um plano mesmo, o que é uma cidade que tem acesso para a juventude, o que é uma cidade que a gente possa ir e vir sem ser retirada, ter esse direito retirado por conta das tarifas abusivas, uma cidade onde, de fato, a juventude tenha pleno acesso à educação. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Aproveitando a intervenção da Laura, nós estamos na Comissão de Participação Popular. E é uma comissão que a sua pauta é muito determinada pelas demandas que são apresentadas de discussão, temas não só do transporte, do saneamento, cultura, qualquer tema. Então, se uma entidade quiser refazer o debate, eu me coloco à disposição para que a gente possa fazer aqui na Comissão de Participação Popular. Ok? Gladson. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Gladson Reis, sou presidente da Associação de Moradores da Vila Betânia e também faço parte da Comissão Regional de Transporte e Crança. De primeiro, eu concordo que é um absurdo essa perspectiva, essa apresentação neoliberal de entregar um direito social, de colocar com que as cacracas impeçam que as pessoas garantam um direito que é sagrado, que é o direito de ir e vir, de se locomover, porque, embora tenhamos direito a andar, a circular livremente pela cidade, com a tarifa de 3,40, esse direito é totalmente limitado. Então, queria deixar aqui esse manifesto. Em segundo aspecto que eu queria colocar, primeiro, a CBTU está presente? Eu cheguei acrasado depois da aula. Não, não veio. E eu vim aqui, principalmente, para tratar uma questão relacionada à CBTU em relação à linha Calafate-Barreiro. Eu moro em frente à linha Ferra, que faz a ligação, que faria a ligação Calafate-Barreiro. Essa semana, inclusive, nós iniciamos um procedimento de cobrança ao Ministério Público, às empresas, porque já são mais... Essa semana, Marília, a previsão é de retirar mais de 8 toneladas de lixo da beirada da linha de Crem. A empresa VLI, que tem a concessão em conjunto com a CBTU, está retirando cerca de 8 toneladas de lixo da beirada da linha do Crem, que é um problema histórico, porque há mais de 20 anos naquela região nós aguardamos a construção, a conclusão das obras do Mecror Calafate-Barreiro. E uma das coisas que eu acho que é importante, Rogério e Margarida, a gente compreendeu o seguinte, que em 2001, a empresa Mendes Júnior, se não me engano, me equivoco, ainda na época do governo do Fernando Henrique Cardoso e da gestão dos tucanos do governo do Estado de Minas Gerais, construíram um muro de mais de 10 quilômetros em torno da linha do Crem. É um muro que segrega, que separa o Nova Síncron, Vista Alegre, os bairros mais periféricos, numa parte mais desenvolvida da regional oeste e que virou um grande centro de vulnerabilidade social. A CBTU virou as costas para a população, tem anos que a CBTU não acompanha, não faz visita, não tem segurança no espaço. Então, assim, na terça-feira, inclusive, vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal que vai discutir essa questão do descarte irregular de lixo, de resíduos, mas uma das coisas que é fundamental que é principal para resolver esse problema é a implementação do metrô à linha Calafate-Barreiro, não dá mais para esperar, estão lá já a passarela, está lá o muro, alguns espaços, por exemplo, como na Gamileira, já está implementado uma espécie de estação e aí que fica o questionamento, isso foi só para ludibriar o povo, isso foi só para arrecadar dinheiro para empreiteiras, para financiar campanhas, o que aconteceu com esse dinheiro? Porque é um recurso a um montante de gastos públicos altos, extremamente elevados e que está aí jogado, e querendo ou não a população que convive, que mora naquele espaço sofre com isso, o Sindimeco chegou já a acompanhar várias vezes, já participamos de audiências públicas, fizemos vídeos nesse sentido e é um problema recorrente, então a questão fundamental é a seguinte, que nós precisamos fortalecer, unir o povo independente de questões partidárias, ideológicas, porque essa é uma questão de defesa de Brasil, de defesa de desenvolvimento, não só econômico, mas social, porque naquele ponto em que a CBTU abandonou, em que não garante segurança, em que não garante a manutenção daquele espaço, virou um amplo espaço de vulnerabilidade social, de cráfico, de drogas, não dá mais para a gente acompanhar, acordar de manhã e chegar a ter um corpo na beirada da linha de vários jovens, de meninos, meninas de 16, 17 anos, fruto desses problemas sistêmicos que se agravam com a ausência do Estado, com a ausência da CBTU. Então, eu queria pedir bastante atenção e dedicação também a esse creche, a essa cobrança que é fundamental para a nossa cidade, para o nosso Estado. Obrigada, Gladson. Sugerei a consultoria para formular dois requerimentos, um de envio às notas taquigráficas à CBTU, para que ela, inclusive, tome conhecimento das questões que estão sendo levantadas aqui. Também ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual e Governo do Estado. Pode também enviar a Prefeitura de Belo Horizonte e a Prefeitura de Contagem, uma vez que essas duas prefeituras compõem, junto com o Estado, a empresa que deveria ser responsável pela gestão do metrô, que é a Metro Minas. E também um outro requerimento, eu queria que a consultoria conversasse com o Gladson para ver como é que a gente formularia para ver essa questão do lixo que ele denunciou, se é um pedido de providências. Mas aí depois, só para a gente registrar em forma de requerimento. Pedro Homem. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Homem, sou, faço parte da diretoria do Sindimetro também. Concordo com tudo que já foi falado aqui até agora. Só que eu queria levantar um aspecto matemático e numérico. A passagem é relevante, porque se fala assim, o metrô subiu para 3,5, então você só está focando no metrô. Mas nós temos linhas de integração, que isso reflete. Então, como exemplo, eu queria só dar assim, a integração com linhas de 4,05 reais, que é fora da estação. Hoje, essa integração sai a 4,95 reais. Com esse aumento, ela vai passar para 6,40 reais. Isso, numericamente falando, equivale no impacto de 29% sobre o salário mínimo. Então, aqui, a gente fala dos trabalhadores, trabalhadores, mas nós temos quantos milhões, 10, 12, 14 milhões de não trabalhadores que querem, que querem numa cidade como essa, procurar um emprego. Como elas vão procurar um emprego? Se o transporte não permite fazer isso. Então, essa questão, isso vai onerar, em termos de salário mínimo, 30% do salário mínimo para, num ano, o que ele vai gastar de transporte, o que hoje corresponde a 20. Se fosse se contar, ele pegando só uma de ida e uma de volta. Então, a gente tem que olhar também, porque isso, eu acredito que influencia o aumento da violência, porque a pessoa não tem como trabalhar, tem família para criar. Então, que fosse dada essa atenção, não só o que essa tarifa, o que esse aumento de tarifa repercute, não só para quem anda de metrô, mas para quem usa as linhas integradas, como é que isso vai fazer. Então, nessa somatória, eu cheguei à conclusão do seguinte, praticamente, o trabalhador, com esse aumento, ele vai pagar um salário mínimo por ano para andar duas vezes em uma integração metrô. Então, pensando em termos de salário mínimo, e quem ganha um salário mínimo, ou pouco mais do que um salário mínimo, o que ele vai fazer? Vai deixar de andar, ou vai deixar de pagar uma conta, ou vai deixar de comprar um alimento, ou vai tirar o filho da escola. Então, o impacto disso é muito maior do que a gente só está falando nesses 3,40. eu acho que se expande muito mais. E se fizer uma análise matemática, numérica, em termos de salário mínimo, em termos de desempregados no Brasil, levando em consideração que o nosso metrô também não atende zona sul, então, atende, digamos assim, num balanço a quem mais precisa. Então, nós estamos tirando o direito, e isso repercute em muitas coisas, principalmente, eu entendo como aumento de violência, roubos, os assaltos, porque as pessoas têm que sobreviver. Então, eu acho que, quando a gente fala dessa forma, deveria matematicamente observar essa conta, porque ela dá uma visão impactante muito grande. E eu gostaria de... Concluir. Só aproveitar o que o Gleitson falou aqui da questão do barreiro, é o seguinte, o barreiro é praticamente pronto, a linha, é praticamente, o espaço é praticamente pronto, ali constrói-se as estações, põe-se a via permanente, a rede aérea, estou falando de uma forma mais simplória, mas é exatamente o que é isso. Então, qual é o custo? Outra coisa que nunca, eu acho, foi levantado seriamente, qual é o real custo para se fechar barreiro? Em comparação de se gastar milhões para fazer estudos, para túnel, para savasse, para túnel, para isso, esse dinheiro poderia ter sido até revertido para isso. Seria interessante, deputado, a senhora falou em uma outra comissão, de saber qual o custo exato para acabar aquilo, não vai ter que derrubar, já foram, inclusive, ao longo desses anos, foi feita uma desapropriação. Como o metrô não fez nada, foi invadido novamente. A uma certa altura, o metrô teve que não desapropriar, retirar, mas essa retirada significou custo. A estação que ele disse se chama Estação Amazonas, que está aquele esqueleto parado. E, logo ali embaixo, também, tem N materiais que foram comprados, destinados ali, durmentes, que eram para fazer aquela ampliação. Então, o que eu acho importante nessa questão é que, digamos assim, de todos os gastos absurdos que se dizem, a questão do barreiro, me desculpe a expressão, mas é uma merreca, ela não significa nada. Agora, o que é o barreiro? O barreiro é um bairro que é simplesmente maior do que a maioria das cidades de Minas Gerais em termos populacionais. Então, há quantas milhares de pessoas estão sendo desatendidas com isso. Então, são duas questões. Uma que eu acho muito importante, ver o impacto matemático, financeiro, que causa a um trabalhador, e, pior, aquele que quer procurar um emprego. E, nessa questão do barreiro, deveria se levantar, deputada, para ver realmente quantos milhões se gastariam para fazer isso. Eu acho que a gente vai chegar à conclusão que, dos males, seria o melhor benefício que seria feito essa cidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Pedro Henrique. Obrigada. 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 Bom dia. Sou Pedro Henrique, sou delegado sindical do Sindimetro, sou também da Unidade Popular pelo Socialismo, Partido da Informação. Eu acho muito importante a gente ter essa ideia do que é o direito à cidade, porque, desde a construção de BH, assim como várias outras capitais, a lógica foi de exclusão da classe trabalhadora, foi de deixar as margens, de deixar ir longe do acesso ao grande centro, à saúde, à educação, e o transporte, de alguma forma, ele vem para ligar, para dar a condição dessa pessoa conseguir se locomover, conseguir ter uma vida um pouco mais digna. E, quando a gente tem uma empresa como a CBTU, enfim, mais por ordem do governo federal, que quer colocar uma passagem a R$ 3,40, como bem disse o Luiz, num ano em que a gente teve um aumento de R$ 17,00 do salário mínimo, isso é, no mínimo, um absurdo. E acho que a gente precisa ter como discussão agora a questão da tarifa do metrô, mas entender que a gente precisa discutir, na verdade, o direito à cidade. Como que aquele trabalhador que, às vezes, está até na informalidade, que gostaria de estar de carteira assinada, mas não está, que tem ali seus filhos e sua esposa também na mesma condição, como que ele vai conseguir ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade para os filhos? Como que ele vai conseguir assinar essa semana, vir para a região central, para onde quer que seja, para ter acesso ao lazer? São direitos que são negados à classe trabalhadora, e é negado ao povo. E a gente precisa entender o papel que a CBTU tem, a função social que ela deveria cumprir. E eu acho que a CBTU hoje ignora isso aí, muito pela vontade, essa gana de privatização da empresa. E não é um ataque só à CBTU, às empresas públicas, de modo geral. A gente teve, há 15 dias atrás, quase mais de 5 mil trabalhadores dos Correios demitidos, 516 agências fechadas. Qual o impacto disso na vida do povo? Os bancos também estão na mídia da privatização, como bem disse a Eletrobras. Então, eu acho que, se faz necessário, a gente ir para dentro da classe trabalhadora, a gente se colocar mais para disputar a consciência do povo, para a gente conseguir gerar essa movimentação necessária para se barrar esses retrocessos, porque a privatização não é um processo simples de discutir com o trabalhador, porque o que é ensinado é que o público é mal feito e o privado funciona. Mas vamos pegar o metrô de exemplo. Eu até lembro em uma assembleia do sindicato, que em São Paulo você paga R$ 4,00 na linha 4 do metrô. E, para cada passagem, o Estado ainda dá R$ 1,90 para a empresa. Então, o trabalhador paga dobrado. Essa é a lógica de transporte que a gente quer? Então, eu acho que é importante que a gente hoje discuta e que pense ações. Acho que, mais do que a discussão, é importante que haja iniciativas. Nós estamos realizando todas as segundas-feiras, às 18 horas, na sede do sindicato, uma reunião aberta, que serve justamente para começar a dar esse estímulo de luta contra o aumento da tarifa do metrô, mas também em defesa das estatais e contra esses retrocessos. Porque, como bem disseram antes de mim, não é um golpe contra a partida A ou B. É um golpe contra a classe trabalhadora, contra o povo, de modo geral, quem é o principal golpeado. A gente tem 14 milhões de trabalhadores desempregados, mas nós temos mais inúmeros trabalhadores no subemprego, na informalidade, e esses aí que estão se ferrando. Esses aí que estão pagando o pato. É em cima desses que a crise pega mais. Então, nós temos que lutar e entender a importância que se tem o sindicato, que se tem as entidades, que se tem os movimentos e o peso que nós temos para mudar essa conjuntura. Muito obrigado. Obrigada. Pablo Henrique. O há de novo? Não, não é, Pablo? Duas vezes? Não, não é, Pablo? Isabela? É outro, Pablo. Ah, é outro? Então, está. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Pablo, sou da União da Juventude Socialista e filiado ao Partido Comunista do Brasil. vou fazer a minha fala aqui o mais breve possível com algumas coisas que eu fui anotando aqui no celular durante o percurso. Eu só gostaria de fazer, de complementar uma fala de um colega nosso. A gente não invade o que é público, a gente ocupa. Se o espaço é público, a gente ocupa. E a gente ocupa, sabe por quê? Porque o governo não cumpre com essas obrigações sociais. Então, a gente ocupa, sim. A gente ocupa e manifesta e mostrar que é direito nosso. ter direito à moradia com qualidade. Gostaria também de fazer agora um registro, porque, quando se cria uma empresa federal, é para prestação e qualidade de serviço. Ela não é para visar lucros. E hoje, o que as empresas estaduais, federais e tal, estão fazendo o quê? Elas estão querendo visar os lucros, cada vez lucrar mais. Isso não é uma visão de quando a gente cria empresa pública. a gente cria uma empresa pública com qual visão? Vou prestar serviços de qualidade à população. É só isso. Outra coisa, tá, bacana, tem que aumentar a tarifa, tem 12 anos. Bacana, concordo que tem que aumentar. Eu acho que, para aumentar, tem que se fazer, primeiro, algumas discussões importantes. A CBTU tem que apresentar planilha de custos dela e, principalmente, apresentar qual foi o lucro que ela teve nesses últimos 12 anos que não teve aumento de tarifa, para depois vir, fazer a discussão de aumento de tarifa e não aumentar de tal forma arbitrária. Outra coisa, eu não acho que cabe à esfera federal debater tal coisa. Cabe aos municípios de Belo Horizonte, contagem ao governo do estado de Minas Gerais debater. Porque, como a Constituição fala, é obrigação dos municípios legislar sobre o transporte público. Não é obrigação da União fazer esse debate. Então, é esse registro. E deixa eu concluir. E, para concluir, eu acho que é uma falta de desrespeito enorme com o povo de Belo Horizonte, com o estado de Minas Gerais, a CBTU não estar presente na discussão, onde ela é uma das maiores interessadas. Isso é uma falta de desrespeito com a gente, que é cidadão, que paga a passagem. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Pablo. Isabela Lourença. Oi. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Isabela, sou trabalhadora lá do metrô também, das estações. Eu me inscrevi primeiro porque eu acho que é muito importante a população vir aqui tomar esse espaço de fala e, principalmente, as mulheres. Em segundo lugar, me inscrevi também porque eu queria falar um pouco sobre o show de horrores que foi trabalhar nas estações, nas bilheterias do metrô, desde quando se anunciou o aumento do preço da passagem até a liminar que fez cair de novo para 1,80. Eu estou falando show de horrores porque, assim, a CBTU, o governo, a empresa, colocaram a gente numa situação constrangedora. Colocou a gente numa situação constrangedora nesses dias vendendo bilhete nas bilheterias do metrô. Porque inventou uma regra de limitar os bilhetes de 10 bilhetes. As pessoas só podiam comprar 10 bilhetes, uma regra que não existia antes. E, a partir disso, a gente teve que lidar com o desespero das pessoas. Nós éramos obrigados a lidar com coisas que a gente não queria lidar, que era o desespero das pessoas. O desespero do pai que chegou na minha bilheteria e falou, pelo amor de Deus, a minha filha estuda e, quando aumentar para 3,40, eu não tenho condição de pagar a passagem. Me vende pelo menos uns 30 aí para eu poder passar o mês. E a gente não tinha condição. o desespero das pessoas que falaram assim, eu deixei de pagar umas contas esse mês, porque é melhor, os juros vão compensar mais do que dobrar o preço da passagem. Então, eu preferia deixar de pagar umas contas para pagar o preço da passagem. Então, a gente teve que lidar com vários desesperos, com vários anseios da população, que a gente não tinha nenhuma condição e nem acordo com o aumento para poder lidar. E eu acho que é importante falar isso, porque também é importante dizer que, ao mesmo tempo que a governo federal, que a CBT é uma empresa federal, quer aumentar quase 90% o preço da tarifa e quer dar um reajuste salarial para a gente de menos de 3%. E, inclusive, te retirar cláusulas sociais, como, por exemplo, das mulheres que estão amamentando ter direito a horário flexível, ter um horário especial, como, por exemplo, o direito de quem estuda poder faltar no trabalho um dia antes ou no dia da prova e várias cláusulas a gente está em risco de perder. E, é claro, que não é só a CBTU, não é. É a empresa, necessariamente. Falo do governo federal, porque também é, sim, culpa do governo golpista e é golpista o que não foi eleito. Não que eu tenha acordo com os governos anteriores, mas é, sim, culpa desse novo governo que a primeira medida que fez foi a PEC 55, que congelou os gastos nas áreas sociais. Eu fui parte aí de quem ocupou. Eu ocupei a UFMG contra a PEC 55. A gente foi para Brasília e fomos varridos de Brasília pela repressão lá, brutal, que a gente sofreu. E aprovaram essa PEC que não só congela o investimento nas áreas sociais, no sentido de não vai expandir o metrô lá para o Barreiro, por exemplo, na região onde eu moro, mas também congelam no sentido de que querem acabar com o subsídio, que querem acabar com a tarifa social de 1,80. E aí, nesse sentido, toda a população sofre. Então, para finalizar, eu acho que é isso, acho que esse aumento é um passo muito largo para a privatização do metrô. Então, acho que essa audiência aqui é bom que foi também chegando mais pessoas à medida que a gente foi falando. E eu acho que a gente tem que pensar mais iniciativas no sentido de caminhar em unificar toda a população, unificar os usuários, unificar nós, trabalhadores do metrô, para impedir uma privatização e para impedir que aumente de novo a tarifa do metrô. E eu acho que nessa luta aí, acho que vai ser fundamental o sindicato, acho que vai ser fundamental os parlamentares de esquerda e, principalmente, aqui os deputados estaduais. Acho que vai ser fundamental todos os movimentos, como Tarifa Zero, que está aqui, os movimentos sociais que lutam contra as tarifas abusivas que a gente tem, no ônibus nem se fala. E eu acho que é isso, acho que é fundamental a nossa unidade para poder barrar aí esse que é um grande ataque. São pessoas que vão deixar de ter direito ao lazer, que vão deixar de ter direito à cultura, que vão deixar de ter direito até o trabalho, porque várias pessoas chegaram, várias faxineiras chegam lá e falam comigo, e agora, como é que eu vou fazer minhas faxinas se eu não vou pagar mais de R$ 1,80? Então, até o trabalho e a escola, as pessoas vão deixar de ter direito. Então, é muito importante a gente lutar junto, unificado, para impedir que esse aumento passe. Muito obrigada, Isabela, Tiago, Tiago Henrique. Tiago Henrique. Bom dia a todos. Quero agradecer a Tiago Henrique. Eu sou da União Nacional de Grêmios Estudantis. Quero agradecer a deputada Marília Campos pela iniciativa, o deputado Rogério, de trazer essa discussão do aumento do metrô, porque é um fato muito importante. São mais de 200 mil pessoas por dia que utilizam o sistema de transporte. É um sistema que, infelizmente, não oferece a qualidade pelo preço que a gente paga, ainda que seja pouco. Os problemas nas composições mais antigas, que têm quase 30 anos, é praticamente o tempo de existência do metrô de Belo Horizonte. São sucessivos, são problemas diretos. Eu, que moro lá na região do bairro Floramar, várias vezes, eu pego o metrô e tenho que descer no Minashop para poder passar para outra composição, porque aqui eu estou apresentando problema. Então, assim, se vai ter um aumento, não sou contra, mas acho que deve haver um estudo de acordo com a inflação, de acordo com o reajuste do salário mínimo, porque nenhum trabalhador tem reajuste de 90%. Seria muito bom se a cada aumento que se desse na gasolina, no gás, na energia, no transporte, se desse o mesmo percentual de aumento no valor do salário mínimo. Aí eu acho que dava para, pelo menos, ter uma vida um pouco mais digna. Quero dizer que a Ungres, ela também, na semana passada, quando teve essa questão do anúncio do aumento, a gente procurou os nossos direitos, defender os direitos dos usuários do metrô de Belo Horizonte e da região metropolitana também, porque não são só belo-horizontinos que utilizam o sistema. A gente também foi até o PROCON, a gente protocolou um pedido de providência deles, uma petição para que eles fizessem uma manifestação com relação a isso, porque um aumento de 89% é abusivo. Me senti, assim, muito contemplado com a fala de todos que falaram aqui antes de mim, mas é preciso que haja uma mobilização verdadeira não só dos nossos parlamentares, não só dos representantes das entidades que estão aqui, mas principalmente do próprio povo. Como disse o deputado Rogério Correia, há um tempo atrás, quando a Dilma anunciou o aumento lá na gasolina, muita gente foi para a rua. Eu me lembro que em 2013 eu também fui por conta dos 20 centavos. Agora foi R$ 1,60. Quantas pessoas foram para as ruas? Então, assim, onde está o povo que naquela época dizia que lutava por mais saúde, por mais trabalho, por menos corrupção? Onde está esse povo hoje? Teve uma pessoa que falou aqui antes de mim, esse plenário deveria estar cheio. Onde estão essas pessoas? Não tem como a gente querer que algo aconteça na nossa sociedade, que o sistema mude, se a gente não se coloca, se a gente não se propõe a fazer nada para poder mudar a situação. Teve uma vez que eu ouvi uma frase, um comentário, mais ou menos assim, não tem como a gente estar assistindo uma televisão que está sem controle e querer que ela mude de canal se a gente não levantar e ir até lá para poder mudar. Então, é isso que eu quero. Eu quero conclamar, não só os que estão aqui, que são mobilizadores, todos vocês, as entidades, os próprios trabalhadores, mas a população que também assiste de alguma forma, seja pela TV Assembleia, seja pelo site, pelas redes sociais, que eu acho que tem gente aí fazendo transmissão, para se mobilizar. Desculpem a palavra, mas tomar vergonha na cara, porque esse é um direito nosso e ele não vai vir sozinho. Todo direito, ele só vem com luta. Então, quero agradecer mais uma vez e dizer que a Hungria se coloca, sim, à disposição de todos vocês para levantar a bandeira e ir para a rua, sim. Muito obrigado. Muito obrigada. Bárbara? Obrigada. 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 e ter espaços onde as pessoas estão. Então, é na porta das estações, é dentro das universidades, é nas escolas. E eu venho aqui falar enquanto estudante e usuário do metrô. Eu estudo em uma universidade privada, a gente sabe como que a educação vem sendo atacada, as privatizações vêm acontecendo e dentro da universidade privada as pessoas trabalham e estudam, trabalham para pagar a faculdade. E o metrô, além de ser um transporte acessível pelo valor, é um transporte rápido. Então, as pessoas que trabalham geralmente saem do serviço às cinco e meia, às seis da tarde para chegar na faculdade às sete, as que podem usar o metrô conseguem chegar mais cedo, conseguem ter mais tempo para estudar, até mesmo para relaxar, de um dia cansativo. Então, é fundamental que a gente consiga realmente ter um transporte de qualidade e que atinja mais regiões, como foi dito aqui sobre o Barreiro. Eu já fui moradora do Barreiro e eu escuto desde que me conheço por gente sobre esse metrô no Barreiro e seria realmente fundamental que a gente conseguisse discutir sobre isso e pensar em o que é acesso à cidade, direito à cidade, porque a gente às vezes esquece de que realmente é um direito. As pessoas que são marginalizadas, que moram em periferia, que moram nas ocupações urbanas, têm que ter, sim, o direito de acessar a nossa cidade. O viaduro sempre tem diversas atividades para a nossa juventude e quantos são jovens que realmente podem participar daquilo ali? A grande maioria vem de regiões metropolitanas de Belo Horizonte pelo metrô. Então, se alguém chega domingo em alguma atividade ali no viaduto e conversa com os jovens que estão ali, vocês vão perceber que a grande maioria chega ali através do metrô. Então, é o transporte fundamental que a gente tem que defender, assim como os vários transportes que a gente tem. E, como foi dito, é que esse golpe foi contra a classe trabalhadora e ele vem sendo. e essa ideia de privatizar em vários espaços, como já foi dito, privatizar a CEMIG, querem privatizar a Eletrobras, mas eu concordo que a gente também não tem que deixar que privatizem, querem privatizar o metrô, privatizar a nossa educação, porque a educação privada nada mais é do que a privatização da nossa educação, do nosso ensino, e vem atacando isso e querem cada vez mais fazer com que o nosso povo pegue por essa crise. Então, aumentam a passagem, aumentam o preço da gasolina, aumentam o preço do gás, mas, ao mesmo tempo, não aumentam o preço do salário. Então, para concluir, eu quero deixar aqui essa reflexão sobre a importância que o movimento estudantil tem nesse sentido. Porque o hábito que a gente teve em Belo Horizonte teve a participação de diversos estudantes, a gente conseguiu, mesmo que um pouco de tempo, mobilizar, e são pessoas, é a nossa juventude que usa isso, é a classe trabalhadora que usa isso, então a gente tem que pensar em como chegar nessas pessoas, como trazer o direito da cidade para essas pessoas e expandir o nosso transporte para que ele realmente cumpra o que está na Constituição, que ele seja público, gratuito e de qualidade. Muito obrigada. Penúltimo é o Celso. Celso. E depois o Henrique Lazzarotti. Bom dia a todos e a todas. Celso Mário, 59 anos. Celso. O sonho do metrô já existia. E acredito, tenho a convicção que a verba que já veio para isto ao longo desses quase 40 anos, desde a ideia até a construção do trem suburbano que nós temos, já deve ter vindo verba para uns três ou quatro mega metrô. Mas não faz. Vai tudo pelo ralo. Tem ex-governador que até fábrica de helicóptero construiu com dinheiro de metrô. Estamos alfarrados da história de Minas Gerais e dos políticos. Tem crianças aqui que não vai saber disso. Mas já teve audiências públicas, denúncias. E eles não conseguem, não se consegue punir isso. Esse é um fato. Então, BH é excluída do processo de mobilidade urbana decente para o trabalhador. Os consórcios, os donos dos consórcios, são todos políticos da primeira linha governadores, ex-governadores, senadores. É só procurar nas empresas. É só procurar lá na pessoa jurídica e quem é o dono da região lá de Joatuba. Quem é o dono da região de Pedro Leopoldo. Quem é o dono da região de Contagem. Quem é o dono da região da Zona Sul. Nós vamos encontrar talvez umas 20 famílias que coordenem isso tudo e emperram o crescimento. Esse é um tópico. Segundo tópico. Eu sou de São José da Lapa. O cidadão falou aí matematicamente. Eu concordo com ele. Eu quero ver como que vai ficar o cidadão lá. Pense, o cidadão de Lagoa Santa, de Pedro Leopoldo, a hora que chegar lá na estação Vilarinho e tiver que pagar mais R$ 1,90 para enterar os seis que ele já pagou, igual é Lagoa Santa. Então, ou ele não vai vir para Belo Horizonte, vai perder o emprego ou o patrão dele vai mandar ele embora. Terceiro, a questão da privatização como um todo a mais. Não é um processo da agora, já está acontecendo há mais de 20 anos. Talvez vocês nem tenham nascido. Sucatear para entregar. Esse é um projeto neoliberal. Eu pego o dinheiro do povo, invisto ali, faço uma mega estrutura, depois eu deixo sucatear e aí eu vendo para algumas famílias se beneficiar. E aonde está o povo de 2013? Alguém falou aí, um jovem aí falou. Não vai vir. Sabe por quê? Porque faz parte do golpe. Faz parte do golpe, fazer com que o cidadão se torne um zumbi. zumbi é o que está acontecendo. Concluir. Para concluir, não vai ter mudança se não houver mobilização mais radical de ação. Inclusive, as ocupações que eu concordo plenamente com o menino do PC do B. O que é do povo é do povo. Vamos ocupar e pronto. Ok? Muito obrigada. O último, Henrique. O que tem de Henrique aqui, gente? Bom dia a todas e a todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, uma crítica construtiva foi falado aqui da ausência das pessoas, mais pessoas aqui na nossa audiência, muito importante. Eu não conheço os limites do regimento da casa, viu, Marília, mas a gente deveria estar fazendo essa audiência, por exemplo, numa grande estação do metrô, para as pessoas poderem ouvir pelo menos o debate e participarem. Porque às 10 da manhã, francamente, é difícil para a gente estar participando, ainda mais numa região central. Muitas pessoas estão nas periferias. Então, essa sugestão para essa comissão, mas também para todas as outras, buscar formas criativas de realizar essas audiências. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu sou membro do bloco Esperando o Metrô. Estamos na luta também para... Infelizmente, a gente está aqui vendo, a gente está correndo atrás, a gente está correndo atrás de um aumento abusivo, parece mais um roubo, esse aumento. A gente falava com o presidente do Sindicato dos Metroviários, dizia que a CBTU é superavitária nas operações dos metrôs. Então, ninguém consegue entender como é que isso pode acontecer. Mas dizer que uma das formas da gente lutar por um metrô melhor e por mais transporte público de qualidade em Belo Horizonte é também na cultura e a gente queria convidar todo mundo para participar do nosso bloco Esperando o Metrô e cobrar também o metrô do Barreiro. Eu sou morador, fui morador do Barreiro durante muitos anos da minha vida, hoje eu moro em Birité. E dizer assim, que a situação do trabalhador e da trabalhadora para vir trabalhar em Belo Horizonte começa às quatro horas da manhã, quatro e meia, para muitos que estão nas estações de ônibus superlotadas a essa hora da madrugada. Então, é fundamental para nós a implementação desse metrô do Barreiro, não só para o Barreiro, mas para a Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, estão falando de mais de meio milhão de pessoas, se juntar tudo. As perguntas, eu não vou fazer nenhuma consideração porque eu estou totalmente contemplado pelo que foi falado aqui, mas queria só fazer algumas perguntas. Primeiro, para os nossos representantes políticos, eu acredito que todos os três aqui são favoráveis a gente derrubar essa PEC absurda do teto dos gastos, que congelou por 20 anos o povo brasileiro a não ter acesso a nenhum tipo de avanço no campo dos direitos sociais, etc. Mas, para além da PEC dos gastos, o que vocês pensam também sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal? Porque eu vejo que os países que a gente mira como objetivo em termos de transporte, saúde e tal, são países que têm dívidas públicas muito maiores do que o Brasil em relação ao PIB e nada contra o mundo não acaba, todos eles estão indo adiante e tal. Então, o que vocês pensam? Se vocês são contrários, se vocês são favoráveis a rediscutir a questão da lei de responsabilidade fiscal, nós vamos discutir essas eleições também, porque parece que é um tabu essa questão da lei de responsabilidade fiscal, ninguém discute mais assim, a gente aceitou isso como uma verdade, mesmo governos progressistas não têm avançado nisso, a gente vê esse argumento ser usado muitas vezes para não atender reivindicações, porque o orçamento não cabe, então, a questão do metrô no país inteiro, para a gente ter um metrô decente, como em outros países existe, cabe no orçamento atual sem rediscutir a lei de responsabilidade fiscal? Porque eu tenho visto que não se faz. eu queria fazer uma pergunta para o nosso representante do Ministério Público, como é que ele enxerga que o Ministério Público pode, o que ele espera do Ministério Público diante de uma realidade hoje que tem essa PEC dos gastos e também em conjunto com a lei de responsabilidade fiscal, para que praticamente anula a possibilidade de a gente continuar avançando os direitos sociais no Brasil, que já não estamos no ápice, precisamos melhorar muito, como é que nós vamos avançar diante disso aí, qual que ele enxerga o papel do Ministério Público nisso? um papel passivo ou um papel de, de repente, provocar as outras instituições a repensar esse conjunto normativo que impede o avanço dos nossos direitos? E, para a nossa representante do Tarifa Zero, até fui contemplado pela fala aqui do companheiro dos sindicatos metroviários, eu tive uma experiência de morar no exterior, morei na Itália, em Roma, que tem um dos piores metrôs da Europa, eu pagava 35 euros para usar paga-se hoje 35 euros para usar de forma integrada o metrô, os bondinhos, os ônibus, o dia todo, durante um mês, isso sem considerar que você pode fazer anuidades, tem todas as taxas sociais para as pessoas que têm mais de 65 anos, ou seja, é ainda mais barato que isso, então, dentro de uma renda média de 1.200 euros, isso não representa 3% da renda do trabalhador, aqui, segundo ele falou, 30%, 30%, então, também o nosso membro do Ministério Público dizia o seguinte, se um dos princípios do transporte público é a modicidade, onde é que está a modicidade num negócio desse? Porque é inaceitável, 30% contra 35, contra 3 e pouco, 4%, Então, era só isso, obrigado. Obrigada, Henrique. Nós encerramos. Deputada Marília, se me dá uma questão de ordem, só para eu despedir do pessoal? Pois não, deputado. É bem rápido. Não é uma questão de ordem. É só uma pela ordem, que a gente usa aqui, Margarida, é um jargão aqui. É só para despedir, pessoal, mas é impressionante. Olha a notícia de hoje. Petrobras reajusta o preço do gasolina e o diesel na refinaria para novas máximas. Não é notícia velha, não. É para amanhã. É o quinto reajuste diário seguido. Então, amanhã vai aumentar de novo. Quinto dia seguido de reajuste da tarifa da gasolina e do diesel. Claro que isso vai para as bombas de gasolina, daí a pouco, encarecendo mais o transporte. Ou seja, a nova política é segurar a inflação aumentando os juros. Podem saber que parou de descer os juros e vai agora aumentar os juros. É o que a Argentina está fazendo na política neoliberal do Macri. Então, agora, eles vão voltar a aumentar os juros para segurar a inflação. O que significa isso? Segurar a inflação com recessão econômica, que significa desemprego e mais miséria, retraindo a economia. Então, nós teremos tempos ainda mais difíceis do golpe, que é a recessão econômica gerando mais desemprego, juros altos. E o povo paga com tarifaço. Então, a política, agora, de aumento de tarifas, que, evidentemente, geraria inflação, vai ser segurar a inflação na marra com a recessão econômica. É o novo modelo econômico que está posto pelo golpe. Então, esse é o preço real do golpe. O Henrique perguntou sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela inclui, ela está incluída também nesse contexto geral de recessão. Ou seja, o Estado não pode, segundo eles, gastar. Gastar e investir. mas jamais eles quiseram discutir a lei de responsabilidade social, que é exatamente o inverso disso. Quais são os direitos do povo que não deviam estar congelados, como educação, saúde, etc. Então, pessoal, é só para se ter a noção do que tem a seguir se nós não derrubarmos este golpe. Se o golpe for legitimado este ano em eleições, o risco que nós corremos é de ter um Brasil com muito mais miseráveis do que tem hoje e a situação já não está fácil. Aí eles aprovam a reforma da Previdência também? Aí vão aprovar a reforma da Previdência, a média salarial já está diminuindo. Então, agora está claro, não é, pessoal? O preço do golpe está claro. Vão derrubar o golpe? Eu acho que é a única tarefa que nós temos. Vão derrubar o golpe. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigada, deputado Rogério. Nós vamos agora, então, convidar o presidente dos sindicatos dos metroviários, Romeu. Cinco minutos, Romeu. Ok. Queria cumprimentar todos os presentes, aos membros aqui da mesa, em particular, a deputada Marília Campos e o deputado Rogério Correia, que sempre deixaram as portas abertas aqui da Assembleia para nos receber e para nos ajudar nas demandas tanto dos metroviários quanto da população de maneira geral, que é uma luta histórica desses dois parlamentares aqui. Eu gostaria de dizer que, apesar de concordar com a fala de alguns companheiros aqui de que essa casa realmente deveria estar cheia, porque é um interesse da população como um todo, mas eu, olhando os presentes aqui, para todos os presentes, eu entendo que a população está muito bem representada aqui. Os movimentos estudantis, os movimentos sociais, os movimentos das comunidades, dos trabalhadores. Então, eu entendo que a gente está bem representado aqui, porque esses que estão presentes aqui falam por milhares de pessoas e são reconhecidos por essa população como seus representantes. Então, é muito importante e bem representativa essa audiência de hoje, em termos de qualidade. E, quando a gente fala assim, depois das diversas falas aqui, a gente já se sente contemplado em muito. A gente não vai ter mais muito o que acrescentar. Talvez a gente fale mais do mesmo. Mas é sempre importante a gente destacar que o que está por trás desse aumento da tarifa, o que está por trás dessa política de reajuste é um projeto, é um plano do governo de privatização do qual ele não escondeu nada. Nisso, ele está falando a verdade. Ele quer é a política do Estado mínimo em todos os ramos, seja no transporte, seja na educação, seja na saúde. Então, onde ele puder privatizar, essa vai ser a política desse governo. E por que ele vai fazer isso? Porque é um governo que não representa o interesse do povo. É um governo ilegítimo. É um governo que não recebeu nenhum voto do povo brasileiro. Essa política não foi aprovada pelos eleitores nas eleições. Então, ele não tem compromisso. Esse governo que está aí, esse governo federal que está aí, ele não tem compromisso com o povo. E, por isso, ele não tem vergonha nenhuma, ele não tem pudor nenhum de chegar e aplicar tudo o que ele está fazendo contra o povo brasileiro. Então, é por isso que essa política, por isso que nós devemos combater essa política nas ruas, nos movimentos, dentro das casas da Assembleia, da Câmara, do Senado, para poder combater essa política de entregar as riquezas, o patrimônio do Brasil para os grandes empresários, para as multinacionais e para os banqueiros. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria deixar bem claro aqui, que, às vezes, não fica, porque o Sindimetro, quando ele se posiciona, ele se posiciona em nome dos seus trabalhadores, dos trabalhadores do metrô, que é, realmente, a vontade dos trabalhadores do metrô. E os trabalhadores do metrô, de maneira geral, são contra esse aumento de tarifa. Aquele trabalhador que está lá dentro da bilheteria, vendendo o bilhete, aquele trabalhador que está conduzindo o trem, aquele trabalhador que está na linha de bloqueio ali, ele se posiciona contra, mas, infelizmente, não está na mão dele, não está na mão nossa, impedir, sozinho, essa política de arrocho das tarifas, de aumentar abusivamente as tarifas. Então, a gente quer deixar bem claro aqui que o Sindimetro fala, sim, por todos os trabalhadores do metrô, que são contra essa política privatista e de aumento de tarifa. A outra coisa que eu queria deixar de destacar aqui é que nós precisamos ficar atento que, na CBTU, especificamente, está acontecendo diversas ações para que facilite o processo dela de privatização. Ela começou, essa política começou com o corte dos investimentos, que é aquela situação, vamos sucatear, vamos, para poder ficar, para justificar um falso argumento de que o governo não tem condições de dar esse serviço, então, é só a iniciativa privada que tem. Essa é uma questão. A outra questão foi o corte de 42% no orçamento de custeio. Aquele orçamento que é para manter funcionando o que já tem. Teve um corte no início do ano de 42%. Hoje, a CBTU não tem condições com o orçamento que foi aprovado pelo governo federal de operar até julho. Se for respeitado esse orçamento, ela não consegue operar até julho. Ou seja, vai começar a prejudicar mais ainda a população em relação ao serviço. Outra atitude da empresa, ela está com a política de arrocho salarial. Temos dois anos, vamos para dois anos que os metroviários não têm reajuste. Vieram agora com uma proposta ridícula de dar 50% da inflação, dar 1% e retirar diversas clausas históricas dos metroviários. E isso é para quê? Reduzir folha de pagamento. Outra política da empresa, estão querendo mudar agora, nesse mês ainda, vai ser levado ao conselho da CBTU, o regime jurídico da CBTU. Ela vai deixar de ser sociedade de economia mista para ser uma empresa totalmente pública. Aí, alguns falam assim, mas isso talvez seria bom. Não, não é bom. Isso é um projeto para quê? Hoje, a CBTU, como uma empresa estatal de economia mista, ela está vinculada à lei 8693, de que ela precisa ser estadualizada. É da descentralização. Ela precisa passar para o Estado. Aí, o Estado, sim, vai tomar as providências necessárias. se ele mudar a pessoa jurídica da CBTU, ela vai entrar na mesma situação da Eletrobras, dos Correios, dos bancos, onde o governo federal não precisa pedir autorização para ninguém para privatizar. Então, é uma série de ações e agora culminando com o preço da tarifa, passar para 3,40. E aí, o que é isso? É o cenário ideal para se entregar para a iniciativa privada, para facilitar essa entrega para a iniciativa privada, onde você maqueia uma realidade e aí se torna atrativo para a iniciativa privada. Então, a gente precisa ficar atento que existem diversas outras intenções e manobras por trás do simples aumento. E a gente precisa rediscutir. E aí, aqui nessa casa, lá no Congresso Nacional, com os parlamentares do Senado, com os parlamentares da Câmara dos Deputados, sobre a questão do transporte metroferroviário no país. O Brasil, hoje, ele está na contramão do mundo inteiro em relação aos investimentos em ferrovia. Hoje, no mundo, não existe nenhum meio de transporte, seja de carga ou de pessoas, melhor, mais eficiente, mais seguro, em termos de capacidade de transporte do que o sistema metroferroviário. E aí, o que está acontecendo? O Brasil sucateando, reduzindo a sua malha ferroviária, não fazendo investimentos no metrô, não fazendo as ações necessárias para que o povo, aquele que precisa, nós que precisamos do transporte público, sejamos atendidos nas nossas necessidades mais básicas. Porque, como está lá na Constituição, o transporte é um direito social, ele é um direito, e, particularmente, o transporte, ele está ligado aos outros direitos. Se você cercia o cidadão de usar o transporte, você está cerciando ele à saúde, você está cerciando ele à educação, à segurança e aos demais direitos que estão garantidos lá. Então, é primeiro garantir a mobilidade, o direito de ir e vir com preços módicos, e se não, por quê? Como já foi demonstrado, é que outros pagam a conta que não aqueles que utilizam. é possível uma tarifa justa, uma tarifa social, mas, para isso, tem que haver políticas e o interesse do governo de aplicar essas políticas de cunho social no interesse da população. Mas a gente só vai fazer isso, gente, é nas eleições. As eleições, se não acontecer o que o Rogério falou, se não vier um terceiro golpe, a gente tem que tentar mudar isso nas eleições. E aí, a gente precisa ter consciência e saber usar a força do nosso voto, senão, o golpe vai ser ratificado nas eleições, e aí vai ser tarde para a população reclamar. Esse, eu acho que é o papel de nós aqui, é o papel de toda a sociedade e, principalmente, daqueles que estão à frente dos movimentos. sejam sindicatos, aí a gente já faz aquela convocação. O sindicato sempre vai estar ao lado dos seus trabalhadores e ao lado da população. Essa é uma posição firme e imutável do sindicato. O sindicato existe aí para isso, para defender os interesses dos seus trabalhadores e da população. Por mais que, talvez, pareça que não há como ir junto, mas você pode ter certeza que há. Os interesses são os mesmos. E, só para encerrar, deputado, eu gostaria de dizer que, em relação ao Barreiro, especificamente, o sindicato, há anos, o pessoal do Barreiro que está aqui, conhece, vem fazendo esse trabalho junto com a comunidade. O sindicato, há algumas vezes, já fez algumas inserções junto à empresa para melhorar aquela condição lá. Ultimamente, recentemente, a gente teve aquela informação da sujeira lá do Barreiro e que a gente está se movimentando para tentar resolver essa situação para que isso, na verdade, ao invés de ter lixo, a gente quer que tenha o trem passando lá na via. A gente não quer lixo, a gente quer trem e transporte com dignidade, com qualidade e com tarifa social. Obrigado a todos. Obrigada, Romeu. Antes de convidar a... Ani? Ani? Só para fazer uma observação, Romeu, em pensar que nessa região metropolitária da nossa, nós temos trilhos que passam em 22 cidades. Em 22 cidades. Então, não houve, não se tem decisão política para fazer o trem ou o metrô correr nas 22 cidades. Nós temos um verdadeiro anel ferroviário nas 22 cidades da região metropolitana, então, não precisaríamos furar debaixo da terra, poderíamos priorizar este anel e garantir o transporte público de qualidade. Existe, só que ele é para transporte e carga. Então, a prioridade é o transporte de carga e não de passageiros. Então, nenhum estudo sério foi feito para ou priorizar apenas o transporte passageiro com exclusividade, ou para compatibilizar o transporte passageiro e transporte carga, ou até mesmo usar a área de... a faixa de domínio, eu já até esqueci o nome, a faixa de domínio para colocar uma outra modalidade como um trem ou um outro tipo de transporte sob trilhos na faixa de domínio que circula em 22 cidades. Eu diria que se a gente estivesse hoje em Betim, no Barreiro, chegando ali até no embrumadinho, nós já resolveríamos em grande parte esse congestionamento que nós temos, que é brutal nessa região metropolitana. Mas aí a pressão política, a imobilização que a gente tem que fazer para que o transporte metroviário seja uma prioridade na região metropolitana de BH. Então, só para complementar a sua fala enquanto sindicalista. Então, Ani, do Tarifa Zero. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ani, eu sou integrante do movimento Tarifa Zero BH e, em nome do movimento, eu agradeço à deputada Marília pelo convite que nos foi feito de estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de ver várias pessoas e o pessoal do movimento estudantil, sindicatos, que estávamos todos juntos na sexta-feira, no dia do ato, queimar uma catraca para comemorar que o aumento tinha sido segurado e tal. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, o transporte, a gente tem uma questão fundamental que é, a gente tem que discutir quem paga hoje e agora o transporte e quem deveria pagar o transporte. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, coleta de lixo, a coleta de lixo passa na casa de todo mundo e não é que o caminhão do lixeiro passa com uma balança, você vai lá, pesa teu saco e paga uma tarifa na hora, você paga um IPTU para isso. O transporte, ao contrário do que é a coleta de lixo, saneamento básico, a educação pública é algo que a gente paga na hora do uso e que quem paga é o usuário. Porque nos demais serviços públicos que a gente tem, a sociedade como um todo se compromete a financiar esse tipo de serviço. Então, por exemplo, no meu bairro não tem coleta seletiva todos os dias. Tem três vezes por semana, mas um dia de coleta seletiva tem coleta três vezes por semana e um dia de coleta seletiva. e olha que são poucos os que têm. Eu pago um IPTUX. O bairro que tem coleta seletiva e tem coleta todos os dias paga um IPTU maior, que serve para bancar todo o processo coletivo da cidade de fazer isso. Então, o transporte público, ao contrário, primeiro que o transporte público só se é BTU, porque o busão é coletivo, ele não é público. Nesse caso, o que acontece é que o usuário paga na hora e é o usuário que banca o sistema principalmente. Sendo que o transporte ele é bom para todo mundo. O transporte tira carro da rua, principalmente o transporte com o metrô, ele é não poluente. A gente tem um problema sério em relação a isso. E ele permite que as pessoas se movimentem em grandes quantidades. Nós estamos falando do metrô que transporta mais de 200 mil pessoas por dia. Então, por que o usuário, especialmente se o usuário está na faixa da sociedade que é mais vulnerável, por que o usuário que é o primeiro que tem que financiar o transporte? Isso é um problema. Sendo que ele é bom para o cara que tem uma BMW e corre na rua. Ele é bom para todo mundo. Então, a gente tem um problema e uma discussão de quem é que tem que financiar o transporte. Então, por exemplo, no caso do ônibus, a gente tem um problema porque não há subsídio. Depois também não há transparência nas contas das empresas de ônibus. Então, o que nós vamos fazer? Jugar dinheiro num buraco que a gente não sabe como é? Isso é uma questão. E aí, o que a gente tem hoje, por exemplo, no caso da CBTU? A gente tem um orçamento federal que é quem banca a maioria dos gastos da CBTU. Então, por exemplo, no último relatório que a CBTU publicou, nós temos um orçamento de 800 milhões de reais para bancar tudo. O custo de pessoal, o custo de manutenção, de custeio, etc. A CBTU, ela opera em cinco cidades. Belo Horizonte, Recife, João Pessoa, Natal e Maceió. O orçamento tarifário de todas as cinco, o orçamento é 800 milhões. A gente teve uma receita no ano passado que passou nos 170 milhões. Então, claramente, não é a tarifa que banca os custos do metrô, mas nem de perto. Então, o que a gente vê? Se a gente quer que se amplie o metrô tanto em Belo Horizonte quanto em outras cidades, mesmo que eu dobre a tarifa, que é o que está acontecendo agora, eu não vou bancar nada, nada, que seja para melhorar, ampliar ou manter o transporte como ele é hoje. Então, a gente tem uma situação que é interessante porque, como foi bem lembrado aqui, a CBTU, ela supostamente trabalha dentro de uma lógica de devolução aos estados e municípios. Então, a gente já teve esse processo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, etc. Agora, quando eu trabalho com uma lógica de que, quando eu vou na imprensa e falo, a CBTU é deficitária, é igual chegar na imprensa e falar, não, o MEC é deficitário porque as universidades federais custam dinheiro, não me diga. Então, o problema é, a CBTU, ela investe em transporte. Isso não é ter um déficit. Déficit, eu tenho se, eu, o governo federal, falei, vou te dar um bi e eu te dou 500 milhões, aí é claro que a empresa não consegue cumprir com os seus compromissos, mas isso não é ser deficitário. E se você ver seu orçamento sendo riscado, são dois problemas diferentes. Então, a CBTU, ela não é deficitária. E mesmo que ela fosse superavitária, a nossa questão aqui é que se a maior parte do dinheiro, ela vem do orçamento público, a pressão tarifária em cima da população é menor. Porque o dinheiro da tarifa banca menos coisas. Não é igual o ônibus, que o dinheiro da tarifa banca tudo. Então, a pressão tarifária é muito grande em cima do usuário. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque se a CBTU tem uma pressão tarifária menor em cima das pessoas, quer dizer, então, que ela pode ficar mais tempo com uma tarifa de 1,80. E aí, em Belo Horizonte, o que a gente vê? Gente, isso é maravilhoso, ok? Todo dia, na minha vida de movimento social, eu tenho que escutar uns empresários de ônibus choramingar, porque tem queda na demanda, ah, meu Deus, eu tenho que aumentar a tarifa. Todos os dias, gente, é uma desgraça, não recomendo. A CBTU, ao contrário desse movimento, aumentou o número de passageiros que ela transporta. E foi um aumento. Tipo assim, a gente tem um aumento de passageiros progressivo desde o começo da década de 2000. Em 2010, a CBTU inteira, as cinco cidades, transportou 140 milhões de pessoas. Em 2016, que foi menos ainda do que antes por causa da crise de 2015, ela transportou quase 180 milhões de pessoas. É um aumento de 40 milhões de passageiros num tempo muito curto em que há queda no transporte de ônibus. Por que isso acontece em Belo Horizonte? Fundamentalmente porque a tarifa é barata. Não teve aumento das linhas, não se construíram mais estações, teve os novos trens que contribuíram para expandir essa demanda porque eles têm uma capacidade melhor. Agora, o que fez com que a CBTU tivesse um aumento tão gigantesco de passageiros é a tarifa. Ela é barata, ela é 1,80. Na medida em que ela permanece em 1,80 e a tarifa do ônibus vai aumentando, torna-se mais interessante pegar o metrô. Eu prefiro andar vários quarteirões e pegar o metrô do que gastar 4,5 e pegar o ônibus. Ainda mais que é aquela história que o metrô não tem sinal, não tem trânsito, não fica preso no meio dos trilhos porque, sei lá, trânsito, caos. Isso é muito fundamental. Então, a discussão sobre quem paga o transporte, de onde vem a pressão tarifária, ela é muito crucial porque a única forma que a gente tem de manter uma tarifa módica é essa, é fazer com que o dinheiro não venha todo da tarifa. Inclusive, porque aí, o que a CBTU conseguiu fazer nesse tempo? Ela saiu do círculo vicioso da tarifa que é o que a gente tem com o ônibus. Aumenta a tarifa. Mais gente sai do sistema de ônibus. Seja porque se torna mais conveniente ter um carro ou uma moto ou porque não dá conta de pagar mesmo. Se mais gente sai do sistema e a única forma que eu tenho de arrecadar dinheiro é a tarifa, a pressão tarifária aumenta. Então, aumenta ainda mais. É um círculo vicioso. E aí, a BH Trans, como ninguém da BH Trans está aqui, eu posso falar mal deles à vontade, tá? Desculpa, gente. Tem uma política pública que é, ah, meu Deus, caiu a demanda em consonância com os empresários de ônibus, eu vou retirar ônibus. E tipo assim, gente, olha, eu sou formada em relações internacionais, eu não sou engenheira de trânsito, eu sou de humanas. Se eu compreendo isso, é porque eles também podem compreender. Ônibus é uma demanda criada, criada. Se eu quero que a mobilidade dessa cidade melhore, eu tenho que colocar mais ônibus. Se eu retiro ônibus, eu pioro a qualidade do sistema. Ou aumenta o preço. Ou aumenta o preço. Eu não tenho carro nem carteira. Agora, se eu tivesse e tivesse dinheiro, eu andaria de moto, bicho, porque o transporte é uma desgraça, meu irmão. Quem quer ficar em pé dentro do ônibus? Os homens relando, não sei. Sério, não tem cabimento no negócio. Então, se eu aumento a qualidade, se eu aumento o número de ônibus e estabilizo a tarifa via outras receitas, tipo o orçamento, eu incentivo as pessoas a pegar ônibus. E aí, eu vou ter mais gente. Que é o que acontece com a CBTU hoje. A gente teve um aumento de mais de 100%. Isso é tipo um milagre da mobilidade, entendeu? Então, é muito fundamental que a gente tenha essa discussão. E aí, para concluir, eu queria dizer o seguinte, a gente tem um problema de controle social do transporte, porque é isso. A CBTU publica os relatórios. E aí, da noite para o dia, eu tenho que lidar com aumento de 89%? Assim? Isso não tem cabimento. É uma empresa pública. Nós temos que estar lá para dar uma opinião, entendeu? Se tem um trem que o movimento social faz, é dar opinião nas coisas. Aí, eu aproveito para concluir a menção que teve da Isabela a PEC, ser varrido de Brasília, foi uma expressão literal, eu estava lá. Gostaria de questionar, já que a gente está no âmbito da Assembleia, qual a necessidade de ter aquele aparato policial no dia do ato, sexta-feira passada. Não, o dinheiro que você gasta para pegar o caveirão, tirar ele da garagem, botar ele na rua para assustar as pessoas, quantas passagens você compra com aquele dinheiro? Só para ficar o questionamento. E eu queria dizer o seguinte, sobre o direito de ir e vir, a gente fala muito dele. E, para concluir, eu queria dizer que o direito de ir e vir, ele tem um intermeio, que é o direito de estar. Então, o colega do bloco esperando o metrô, o Tarifa Zero tem um bloco que é o Pula Catraca, e o direito de estar, ele é muito fundamental. Então, por exemplo, falou-se do viaduto e de todos os movimentos culturais que cresceram ao redor dele. Aquilo é estar num lugar. estar no espaço constrói politicamente aquele espaço. A gente estar aqui constrói política. Então, não é só ir e vir, é uma questão de estar. A oportunidade de estar, o que é a cidade de Belo Horizonte depois que os blocos de carnaval passaram a estar na rua? Estar no espaço é fundamental. Eu super concordo, inclusive, com a ideia de fazer audiência pública nas estações do metrô. Acho sucesso. E eu queria dizer o seguinte, sobre a gente pensar alternativas, eu vi principalmente os colegas do CAP e do Sedauna falando, o Tarifa está com uma proposta de construir um projeto de cálculo tarifário popular. Então, a gente está divulgando essas oficinas, venham, vamos colar junto, vamos fazer. A gente está, nesse momento, com a Tarifa segurada, a gente precisa de continuar se mobilizando. Então, como todo mundo aqui falou, a gente estava junto na rua e juntos continuaremos. Eu agradeço a todos pela atenção e, sucesso, a gente vai vencer, as catracas vão acabar. Obrigada. Obrigada, Ani. Gabriel. Bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel. Eu componho a executiva da União Colegial de Minas Gerais, entidade que representa os estudantes secundaristas de ensino técnico e médio aqui no Estado de Minas Gerais. E eu acho que... Acho, não, tenho certeza que o metrô de Belo Horizonte atende a maior população da cidade. É um transporte que está há mais de 15 anos transportando as pessoas que moram na região metropolitana, as pessoas que trabalham no centro, as pessoas que moram na região do Vilarinho e na região do Eldorado. Os movimentos sociais e o sindicato dos metroviários, a gente fez um ato na Praça 7 até a Praça da Estação contra esse retrocesso, que era o aumento da tarifa para R$ 3,40. Eu queria parabenizar o sindicato por estar aqui também e os movimentos sociais que também estão aqui. E eu acho que isso foi uma vitória muito grande, mas pode ser que a tarifa volte para R$ 3,40, pode ser que ela diminua um pouco, mas isso é uma questão de tempo. para que ela aumente de novo. E o que eu quero mais falar aqui é da pauta dos estudantes sobre o aumento da tarifa e sobre as condições de uso do metrô. Estudantes do Valores de Minas, de escolas estaduais e particulares da região central da cidade e da região leste fazem o uso do metrô todos os dias para estudar e para ter o uso do lazer também, porque o metrô liga o centro, passa pela zona leste, passa pela zona norte e pega a região do Barreiro, como já foi citado aqui. E ele tem um papel muito importante para o transporte da cidade. O que o aumento do metrô vai trazer? Vai trazer uma diminuição das pessoas que usam o metrô diariamente. E vai trazer também a privatização do acesso à cidade. O que é uma tarifa social? Uma tarifa social é uma tarifa que atende a maior parte da população. E era essa a tarifa que a gente estava tendo passada. E isso pode se transformar de uma hora para a outra. Não se transformar de uma hora para a outra, mas isso pode mudar. Isso vai mudar a situação financeira da população de Belo Horizonte. E, assim, um estudante que estuda em uma escola da região central, como Instituto de Educação Estadual Central, Leopoldo de Miranda, Olegário Maciel, Essas pessoas moram na região metropolitana, têm que pegar um ônibus até o seu bairro, chegar até a estação de metrô mais próxima da sua casa, que ainda assim é longe, para chegar até a escola. O estudante de Belo Horizonte tem um meio passo estudantil, mas é um meio passo estudantil que não chega a todos os estudantes. Tem toda uma questão de selecionar as pessoas que vão ter esse recurso. Até porque a gente não teve a conquista do passe livre, sim um meio passe que não supre as necessidades dos estudantes de chegarem na escola todos os dias. E o que isso traz? Traz o pensamento do pai do estudante, traz o pensamento do estudante de que ele deve estudar perto da sua casa. Por quê? Porque a passagem está muito cara e ele não pode se designar até uma escola de qualidade que é no centro da cidade, que é na região central ou na zona leste. As pessoas que estudam nessa região que a gente está e que moram muito longe, elas saem de casa para ter uma qualidade de ensino boa. As pessoas que trabalham aqui no centro, as pessoas que saem da sua casa às cinco e meia da manhã e pegam o metrô, é porque elas querem uma mudança, uma mudança de futuro, uma mudança de vida para essas pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar mais nisso. Concordo muito com alguém que tinha falado de a gente fazer atividades nas estações de metrô, porque até acho que essa audiência não foi tão divulgada assim. E acho que a gente tem que trazer essa discussão para mais pessoas, convidar mais pessoas também. É um pouco triste de ver metade dessa plenária aqui dentro. Acho que deveria ter muito mais pessoas, até porque, pelo grande ato que a gente fez, da Praça 7 até a Praça da Estação, e foi um ato que a gente conseguiu mostrar para a população de Belo Horizonte o que era o aumento da tarifa do metrô. Qual que ia ser o prejuízo, não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo estrutural desse aumento da tarifa. E o que eu queria passar, mas era isso. Eu vou concluir a minha fala aqui, porque eu vou precisar me ausentar. eu tenho que cumprir uma agenda em uma escola aqui perto da Assembleia, mas era mais isso. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriel. Nós vamos convidar o doutor Paulo Tarsio para falar, em nome do PROCON, mas até para aproveitar a sua presença, Gabriel, e de algumas pessoas que já estão com compromisso, nós vamos, não hoje aqui aprovar um requerimento, mas na próxima reunião da Comissão de Participação Popular, semana que vem, de autoria do deputado Rogério Correia e também de minha autoria, a realização de uma audiência pública em uma das estações do metrô. Então, nós vamos ter que negociar, obviamente, tem que ter autorização do metrô para a gente poder fazer. Então, semana que vem, a gente aprova. E essa questão de divulgação, um bom evento, ele é melhor divulgado se mais pessoas ajudarem a preparar. Então, nós vamos tirar daqui uma comissão daqueles que quiserem participar do processo de preparação, porque um evento desse não vai ser convocado nos grandes meios, vai ser a gente mesmo que vai convocar. Então, eu queria sugerir ao Alexandre que as pessoas que quiserem participar da comissão de preparação da audiência pública, dê o nome para o Alexandre, para a gente fazer a preparação dessa audiência, que obviamente vai envolver, inclusive, a deputada Margarida Salomão, que a gente pode fazer uma audiência, Margarida, não só da Assembleia, mas da Câmara dos Deputados, envolvendo, inclusive, o Ministério das Cidades, que aí não é só a CBTU, é o Ministério das Cidades fazendo uma grande mobilização. Ok? Então, quem quiser dar o nome, por favor, procura o Alexandre, que está ali no finalzinho. Então, com a palavra agora, o doutor Paulo Tarso. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Marília Campos, que gentilmente me convidou para participar desse ato para o debate em torno da questão do aumento da tarifa de metrô em Belo Horizonte. Na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes aqui da mesa, a todos os presentes, meu boa tarde. Eu vou ser bem direto no que tange ao papel do Ministério Público nesse processo que a população de Belo Horizonte está vivenciando e dizer que, do ponto de vista objetivo e técnico que nos incumbe tutelar, defender os direitos dos consumidores, dos cidadãos que utilizam o sistema de metrô em Belo Horizonte, nós, a partir da ciência do aumento da tarifa e também através de uma representação formulada pela deputada Marília Campos, do deputado Rogério Corrêa e do doutor Gilmar de Assis, um advogado, um ex-promotor de justiça, por sinal, nós instauramos um procedimento de apuração na promotoria de justiça de defesa do consumidor da capital e, dentre outras atividades, no trabalho de apurar as razões desse aumento da tarifa de metrô, nós fizemos um trabalho técnico pericial elaborado por um economista que nos foi indicado pelo Instituto de Defesa Coletiva e, através desse estudo, nós chegamos à seguinte conclusão. Nos idos, entre 2002 e 2006, a tarifa de metrô da capital mineira, em 2002, foi fixada em R$ 0,90 e, depois, até 2006, ela sofreu um processo de revisão chegando ao valor de R$ 1,80, o valor praticado hoje. Ou seja, lá entre 2002 e 2006, quando a inflação apurada naquele período teria sido da ordem de 35%, houve um reajuste de 100% da tarifa de metrô. O que a gente chegou à conclusão dentro desse estudo? Que, naquela ocasião, a CBTU provocou um aumento que lhe permitiu, durante 12 anos, como foi até agora, praticar a mesma tarifa de R$ 1,80. Ou seja, a CBTU, ou seja, através dela própria ou com o incentivo do governo que fosse, ela não fez nenhuma... Vamos dizer, aqui a gente tem que usar as expressões mais populares para que a população tome conhecimento, ela não fez nenhuma graça de manter a tarifa em R$ 1,80. Na verdade, ela fez uma gordura, que, se assim a gente pode dizer, lá atrás, ao aumentar a tarifa para R$ 1,80, o que lhe permitiu, durante todos esses 12 anos, não reajustar. Se ela terá que reajustar adoravante, se daqui para frente ela vai ter que reajustar, nós temos que sentar à mesa e fazer um estudo detalhado do que é a realidade, hoje, operacional da CBTU, no que diz respeito ao metrô de Belo Horizonte. Outro dado relevante que nos fez ingressar em juízo com a ação civil pública é que, nos balanços publicados pela CBTU, até 2010, e compartilhando do que foi dito aqui, a CBTU, ela funcionou até 2006, com essa tarifa lá, que era R$ 0,90, ela funcionou com prejuízo na operação de Belo Horizonte, especificamente, da ordem de 10%, 9 pontos qualquer coisa por cento. A partir do reajuste de 2006, já no ano de 2007, até 2010, quando ela divulgou esse balanço, ela passou a operar com um aumento progressivo, atingindo, em 2010, 31% de superávit na operação de Belo Horizonte. e ela publicava todos os balanços de cada uma das unidades, de João Pessoa, de Maceió, de Natal, de Recife e de Belo Horizonte. A partir de 2010, não se sabe por quê, a CBTU passou de divulgar em seu site e passou, parou de publicar esse balanço. O que a gente conclui? Como foi dito aqui, houve um aumento, dado o preço da tarifa, com o passar do tempo, ele foi depreciando realmente, se lá atrás houve um aumento de 100%, hoje a gente não pode dizer que é o mesmo valor nominal lá praticado. Então, houve realmente, com o passar do tempo, uma desvalorização dessa tarifa, o que tornou o metrô mais acessível à população. Como a gente já foi lembrado aqui, é o seguinte, hoje o metrô tem mais usuários porque o cidadão prefere caminhar um pouco mais e evitar o transporte de ônibus do que pagando uma tarifa muito mais alta mais alta e ter acesso ao metrô com uma tarifa mais baixa. Mas, volto a dizer, no estudo técnico feito, essa falta de revisão da tarifa desde 2006 não passou de um processo adotado lá atrás de majorar excessivamente para poder dar esse lastro até então. O que a gente imagina agora é que a CBTU, a gente não vai entrar aqui nas questões de ordem política, que seja a intenção de privatizar ou não o sistema, porque não cabe a nós agora discutir isso aqui. Enquanto o Ministério Público tem a tutela de defesa do consumidor, o que nós hoje vamos buscar a todo custo é a manutenção da tarifa em R$ 1,80. Esse é o nosso objetivo. E eu digo isso porque a CBTU, a par dessas questões todas relativas ao preço praticado ao longo desses 12 anos, adveio, em 2012, a lei de mobilidade urbana. Na legislação pertinente, que é a Lei nº 12.587, de 2012, ela prevê lá que qualquer revisão tarifária que diga respeito ao transporte público, ela, para sofrer a revisão, ela tem que passar por um processo, em outras palavras, de transparência. Ou seja, ele tem que ser debatido. Não pode ser simplesmente a CBTU lá, com seus estudos técnicos, resolver aumentar o preço da tarifa sem haver uma transparência maior em torno disso. E isso é tão dificultoso para a gente de que nós mesmos, com acesso a diversas informações constantes do site da própria empresa, não conseguimos obter de forma conclusiva qual é essa equação hoje entre custos e receita da empresa hoje em Belo Horizonte, porque ela parou de publicar lá em 2010. Nós solicitamos isso da CBTU, ela não nos enviou, e nós entramos com a ação mesmo assim, pedindo ao juiz que determinasse a CBTU que apresente em juízo essa equação. Qual é o custo da Operação Belo Horizonte e qual é a receita oferida? Possivelmente, pelos estudos que a gente tem, a gente vai concluir que não há déficit na Operação Belo Horizonte, razão por que não se justifica qualquer majoração. Se, Doravante, nós vamos ter que sentar à mesa e discutir, debater algum reajuste tarifário, Doravante, é outra questão, mas, pelo menos, pelo momento, por todos os indicadores econômicos que a gente verificou, não se justifica o reajuste. A questão está em juízo, houve uma decisão no juiz de primeiro grau, houve recurso da CBTU para o Tribunal de Justiça, que entendeu que a justiça estadual não é a competente para julgar a questão. Ela entendeu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a questão deve ser decidida pela Justiça Federal, e, assim, remeteu o recurso da CBTU para o Tribunal Regional da Primeira Região. E, assim, a gente aguarda alguma decisão. Lá do Tribunal, existem as duas ações, existe a ação popular que foi movida pelo deputado Fábio Marramalho, existe a ação do Ministério Público que foi movida por nós. E nós esperamos com o bom senso, a gente agora deixou a cargo do judiciário decidir essa questão, a gente acredita muito no bom senso que vai haver, porque, de qualquer sorte, se não bastasse isso, a lei de mobilidade pública, a própria lei de concessões públicas, ela fala que as tarifas devem ser praticadas com a modicidade. Se necessário, eu acho que o governo federal pode se intervir para praticar uma tarifa acessível à população. E, de outra sorte, também a lei de mobilidade pública, ainda que não fosse essa questão que eu disse aqui da CBTU ter criado um lastro para manter a tarifa até hoje em 1980, se não fosse só isso, a lei de mobilidade pública diz que é o seguinte, se, durante algum tempo, qualquer operadora do sistema resolve praticar um benefício para a população estabelecendo uma tarifa mais baixa, mais adiante, ela não pode vir pedir uma revisão para dar lastro a essa prática que ela fez, retroativamente. Então, a lei de mobilidade pública garante isso também aos cidadãos. Então, são vários aspectos de ordem técnica que a gente está discutindo na ação, mas, eu gostaria de deixar clara aqui a mensagem em nome do Ministério Público que estou tentando usar uma linguagem talvez mais... Compreendida. Exatamente. Tirando o juridiquês, como se diz aí, mais popular, para tentar transmitir aos senhores qual é a intenção institucional do Ministério Público. Quero responder aqui ao Henrique, que nos questionou a respeito da lei de responsabilidade fiscal e da PEC do Teto. É uma questão de uma dimensão muito grande que foge até do tema aqui propriamente dito diretamente da audiência pública. Infelizmente, eu não vou me ater porque é a questão relativa aqui ao metrô. Mas quero dizer que, contem com o Ministério Público, nossas portas estão abertas para o debate dessa questão e nós vamos brigar em prol dos cidadãos de Belo Horizonte, em prol da população da região metropolitana pela prática de uma tarifa módica nos termos da legislação vigente. Doutor Paulo, só uma pergunta que agora eu fiquei confusa. Nós entramos com a representação do Ministério Público e Sadual, que acionou o poder judiciário em primeira instância, não é isso? Sim. E que acolheu e suspendeu o reajuste. Sim. Só que agora colocou para apreciação do mérito o Tribunal de Justiça no âmbito federal. Sim. Bom, mas os sindicatos metroviários entrou com uma ação no Ministério Público Federal e a posição do Ministério Público Federal foi de... O Ministério Público Federal declinou da competência remetendo para o Ministério Público estadual. Com base no assunto do TST, inclusive. O senhor vai acionar o Tribunal de Justiça em nível federal? O que eu quero dizer para a senhora, deputada, eu tentei evitar esse tema aqui de competências, que é uma questão muito técnica, porque eu acho que a população, os cidadãos, o que interessa para nós hoje é o seguinte, é a tarifa. Se seja por A, se seja através da ação popular ou através da ação civil pública, que é de autoria do Ministério Público, o que mais nos interessa é a manutenção da tarifa. Mas vou tentar explicar aqui o que se sucedeu. É mais no sentido do senhor também colocar uma orientação, não apenas para nós parlamentares, para a Assembleia, como também para o movimento social, que é autor de ações em âmbito jurídico, de onde a gente faz a mobilização política e social, mas a gente também age na justiça. É por onde deveríamos caminhar. Claro, deputado. É perplexo. São as questões jurídicas que geram perplexidade na sociedade e acabam deixando todo mundo confuso. Mas vamos lá, por etapas. O primeiro ato que foi praticado contra esse, ato judicial, praticado contra o aumento da tarifa, foi uma ação popular, está certo? Proposta pelo deputado federal Fábio Ramalho. E essa ação, como se trata de uma sociedade de economia mista, uma empresa de economia mista, o Supremo Tribunal Federal, muito antes desse problema relativo à questão da tarifa, já decidiu que é o seguinte, em se tratando de empresa de economia mista, a competência para julgamento das ações é da justiça estadual, de acordo com a súmula 556 do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, a ação popular proposta, ela deveria ter sido proposta perante uma das varas cíveis da capital. No entanto, ela foi proposta perante uma vara de fazenda pública. Bom, independentemente dessa questão, a ação tramitou, foi proposta e houve uma liminar concedendo o pedido que foi feito nessa ação popular para manter a tarifa em 1980. Bom, então, o juiz da fazenda pública, da quarta vara de fazenda pública, deu uma decisão mantendo a tarifa em 1980. A CBTU, insatisfeita com essa decisão, fez um recurso contra essa decisão e, no primeiro tópico desse recurso, uma das questões que ela fala, ela fala o seguinte, olha, foi julgado por um juiz incompetente, esse juiz não poderia estar incompetente, gente, é um termo técnico, não é incompetente no sentido da acepção da palavra, incompetente é porque ele não tem poder para decidir sobre isso, deveria ter decidido sobre isso um juiz federal, então, eu peço que os autos sejam remitidos para a Justiça Federal. E o Tribunal de Justiça entendeu assim, olha, é realmente contrariando, digo aos senhores, contrariando ainda a súmula que em 56 entendeu dessa forma. Por que o Tribunal de Justiça entendeu dessa forma? Porque ele entende que há um suposto interesse da União, porque nós estamos tratando só com a CBTU, não tem nada da União diretamente no processo. A ação é contra a CBTU, que é uma empresa de economia mista. O que acontece? Esse recurso que a CBTU fez contra a decisão liminar, então, foi direcionado para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Bom, enquanto se decidia isso, eu entrei com a ação civil pública, que é o mesmo tema, porém, com um lastro probatório maior porque ao Ministério Público, antes de entrar com qualquer ação, incumbe apurar. Eu não posso simplesmente alegar em juízo e não provar nada. Eu preciso trazer pelo menos um conjunto de provas. E eu trouxe aí um estudo técnico, como já disse os senhores, para embasar a ação e pedir os mesmos efeitos daquela ação popular. Porque se a ação popular, por exemplo, é julgada por falta de provas, a nossa vai trazer um conjunto de provas maior e vai dar mais sustentabilidade a uma possível decisão favorável. Bom, entramos com a ação, o juiz também, eu sou praticamente obrigado, como a ação popular que trata desse tema foi para a quarta vara de fazenda, eu tenho que pedir a conexão e pedir para ser distribuída para esse mesmo juiz, ela foi para ele e ele também deu a decisão. Então, nós temos duas decisões liminares que garantem hoje a manutenção da tarifa em 80. Quanto à primeira popular, já a CBTU havia o recurso e até a hora que eu cheguei aqui eu não tinha conhecimento, me parece que a CBTU recorreu também da decisão que concedeu a eliminar na ação civil pública. Então, as duas hoje decisões que existem segurando a tarifa em 80, elas são alvos de recursos da CBTU. E me parece, eu não tenho certeza ainda, porque no período que eu estou aqui na audiência, já houve uma decisão do Tribunal de Justiça também remetendo à Justiça Federal a análise do recurso. O que vai acontecer? O Ministério Público, não sei na ação popular, porque é de autoria do deputado, mas na ação do Ministério Público nós vamos brigar, e é brigar aqui é usar uma expressão popular, mas nós vamos recorrer da decisão que falou que tinha que ser na Justiça Federal, é um recurso dentro do Tribunal de Justiça, para que seja mantida a competência da Justiça Estadual conforme a súmula 556. Está certo? Então, nós vamos brigar por isso. De qualquer forma, hoje há um dispositivo no Código Processo Civil que, se fosse em outros tempos, antes da vigência do novo Código Processo Civil, eliminar proferida por um juiz incompetente, ela cairia. Mas o novo Código Processo Civil garante que, mesmo que, em tese, possa ser por um juiz incompetente, como a Justiça Federal pode dizer, não, o Tribunal de Justiça errou, de Minas Gerais errou, essa questão é da justiça comum. E aí vamos ficar nesse juridiqueza aí discutindo quem que é competência. mas o certo é o seguinte, se vai discutir a competência, não pode prejudicar o direito. Então, prevalece, até que se defina quem que é o competente, vai prevalecer a decisão suspendendo o aumento da tarifa. Isso é o que é o mais importante para a população. Essa questão de competência, como eu disse, deputado, embora possa ter o caráter informativo, acho que a gente, nós que somos operadores do direito, temos o dever de orientar, para a população, aos poucos, se interar de como funciona, é de uma técnica, é de muita técnica. Mas o que é importante a gente saber é que existe, então, uma briga, entre aspas, do Ministério Público para que a justiça estadual é quem julgue o processo. Isso. Contrariando, portanto, a CBTU, que tentou colocar a decisão na Justiça Federal. Coloca a questão na Justiça Federal. Então, nós, por enquanto, não precisaríamos fazer nenhuma ação, uma vez que o Ministério Público do Estado está imbuído dessa ação no sentido de garantir que fique por aqui. Sim. Uma vez proposta a ação de nossa parte, nós vamos lutar até o fim pela procedência dela, que é o nosso maior interesse, pela manutenção da tarifa nesse valor, está certo? A não ser que, com a divulgação do balanço a partir de 2011, o que eu acho de uma probabilidade muito ínfima da CBTU comprovar que é a operação em Belo Horizonte é deficitária. Eu não vou entrar no aspecto dos outros estados, porque, nos outros estados, realmente, a operação da CBTU é deficitária. E, se tem que haver alguma função social da tarifa, que ela seja praticada lá. Não é por Minas Gerais que o governo vai estar, a União vai estar aportando dinheiro, colocando dinheiro na CBTU para manter nossa tarifa em 1980. Pode ser que ela faça, por conveniência e por questão social, o fazer no Nordeste, como é em João Pessoa, Maceió, Natal e Recife. Mas, em relação a Minas Gerais, especificamente, nós temos uma convicção de 99,999% de que a tarifa, a operação aqui, se não é superavitária hoje, ela, no mínimo, se sustenta. Muito obrigada, doutor Paulo. E agora nós vamos ouvir a Maria Luísa, que é representante do secretário Murilo Valadares, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Boa tarde. Eu cumprimento a deputada Marília Campos, em nome de todo mundo, aqui, acompanhar a mesa e a vocês que estão nos assistindo aí. Bom, o que a gente tem que colocar é o seguinte. Deputada, a empresa é economia mista federal. Então, nós, do Estado, nós ainda não temos como intervir neste aumento de tarifa. O que a gente já fez é encaminhar para o governo federal, já tem propostas lá e a gente nunca tem retorno. Então, o que acontece com a tarifa do metrô? Nós fomos chamados na CBTU quando eles informaram para a gente que ia ter um aumento, que a passagem ia subir de 1,80 para 3,40. Foi um susto. A primeira pergunta foi de quantas vezes? Imediato. Nessa reunião estava presente o doutor Murilo Valadares, que é nosso secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. A primeira coisa que ele falou é que não se mexe no transporte metropolitano, porque a gente já teve aumento no início de janeiro. Nós temos um fato é que existem linhas que são integradas com o metrô. Existe um desconto por parte do transporte metropolitano e existe um desconto por parte do transporte do metrô. O 1,80 na tarifa integrada é 1,53. O que aconteceu, então? Eles fizeram a proposta para nós, nós devolveram a proposta falando que a gente não estava aceitando aquilo, mas eles devolveram falando que tinham recebido ordem do comitê do Ministério das Cidades que era para reajustar a tarifa para 3,40. O que aconteceu? Esperamos a publicação, eles mandaram uma publicação para nós e nós não tivemos outra se não repassar esse valor através dessa resolução 0,10 que a senhora tocou aqui no assunto. Quando chegou a eliminar, imediatamente torna-se suspensa a resolução 0,10 e as coisas voltaram ao normal. O que a gente pode falar é realmente nós tentamos que isso não acontecesse da maneira que foi e já sabíamos que ia ter tanto manifestação pública quanto jurídica, porque realmente em uma atual conjuntura 90% de aumento realmente é uma coisa doida. Eu acho que o que a gente tem, a gente, principalmente Estado, a gente está se preparando para quando chegar a hora da decisão pelo sim ou pelo não da gente tomar as providências que terão que ser tomadas. Obrigada, Maria Luísa. Eu já aproveito, antes de passar para a palavra para a deputada Margarida Salamão, até para que a deputada possa refletir sobre isso, eu acompanho essa questão do metrô desde que eu era prefeita de contagem e desde a época em que o Murilo era secretário de obras da Prefeitura de Belo Horizonte e sempre agimos muito em conjunto contagem, BH, para que houvesse, de fato, a ampliação do metrô. E tem uma história que isso precisa ser aprofundado, não hoje, mas eu acho que isso precisa ser aprofundado, porque me parece que esse é um dos grandes empecilhos para a ampliação do metrô. O metrô, ele é de quem? Então, a pergunta não é só quem financia, ele é de quem? Ele é um serviço público que é prestado e quem é responsável por ele? Hoje é a CBTU. Mas nós temos a Metrominas, a Metrominas, que é o Estado das duas prefeituras, que, aliás, não tem tido um papel nenhum à Metrominas, pelo menos que eu tenha conhecimento. mas ela já foi responsabilizada de não ter feito projetos para disputar recursos para a ampliação do metrô. Então, a Metrominas, hoje, ela é responsabilizada no passado por não ter apresentado projetos para disputar a ampliação do metrô. E, hoje, qual que é o grande problema? Os funcionários da CBTU, os trabalhadores metroviários, são funcionários da CBTU. se passar a gestão do metrô para a Metrominas, como é que ficam os funcionários da CBTU? Então, tem uma discussão aí que, se a gente, o Estado de Minas Gerais, ele deveria puxar esse debate para resolver isso. A CBTU, como é que fica num processo de entregar a gestão do metrô, da grande BH, para, de forma compartilhada, Estado e os dois municípios, e me parece que Betinho também, assumir a gestão? Como é que ficam os funcionários? Porque, enquanto isso não se resolver, vai ficar um jogo de empurra muito grande. A CBTU toma a decisão, mas quem sofre? Não são os funcionários, o povo, de forma geral. quem sofre é o povo de Minas Gerais. O Estado tem que se posicionar e resolver esse problema, porque, desde que eu me entendo por gente, nós defendemos que amplia o metrô. Desde que eu me entendo por gente, nós colocamos que não investe aqui porque o governo federal não investe, não investe aqui porque o metrô Minas não fez projeto, não investe aqui porque como é que fica o funcionário do metrô? Pois é, então, essa questão, eu não vou estender mais porque a deputada Margarida também, nós precisamos ouvi-la e ouvir as propostas, mas eu deixo aqui como apelo, porque vamos fazer uma nova audiência pública, esse debate tem que ser feito, senão a gente não consegue resolver para onde que a gente vai. Deputada Margarida. Um cumprimento. Está ligado? Está ligado. Então, boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar especialmente a deputada Marília Campos, presidente da comissão de legislação participativa aqui da Assembleia Legislativa, que junto com o deputado Rogério Correia propuseram e estão realizando essa audiência pública tão importante. Quero saudar o Romeu, em nome de quem? Saúdo todos os sindicalistas aqui presentes. Quero saudar a Ani, em nome de quem também saúdo as várias manifestações estudantis que nós tivemos aqui, algumas das quais até já se ausentaram. O Gabriel, que já foi, mas que também compune aqui, o doutor Paulo de Tarso, do Ministério Público, está desempenhando aqui um papel muito importante. Eu quero dizer a vocês por que eu estou aqui. Eu sou deputado federal de Minas Gerais, mas, de fato, a minha área de militância, de trabalho, não é a região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou de Juiz de Fora, da Zona da Mar. Eu estou aqui porque eu sou presidenta da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara de Deputados. E, é claro, que vocês é que estão pagando o fato, literalmente, aquele que esteve aí nas ruas, mas, de todo modo, essa é, sim, uma questão nacional. Essa não é apenas uma questão local. Ela se manifesta na sua pungência e até na sua possibilidade de solução, como levantou agora aqui a deputada Marília Campos, que eu acho que esse aspecto, quer dizer, da definição institucional da responsabilidade, ela é, de fato, prioritária, mas isso é uma questão nacional, que isso diz respeito a um direito constitucional, um direito que, mais recentemente, foi inscrito na Constituição brasileira através de uma emenda constitucional proposta pela deputada Luísa Herundina, que foi prefeita de São Paulo. como a deputada Marília Campos foi prefeita de Contagem, são os gestores locais que têm a justa medida da dureza que é isso, quer dizer, o entendimento de que há um direito constitucional à mobilidade. E hoje, nós expomos, desde 2012, de um plano nacional de mobilidade urbana, que foi sancionado pela presidenta Dilma, que é base para que nós possamos hoje, eu acho, levar esse debate com mais consequências. Então, esse direito, ele não é um direito imediatamente transparente, como a Ani deixou claro aqui, mas ele é uma coisa que, e outros oradores fizeram menção a isso, faz parte da renda do trabalhador. Então, se nós temos, como na Europa, o Henrique mencionou isso aqui, em Roma, mas também em Paris, você tem uma tarifa módica ou até uma tarifa zero, para muitos a tarifa é zero, você garante uma distribuição de renda. Isso é necessário compreender em Roma 60%, porque uma coisa é preço e outra coisa é custo. 60% do custo do transporte urbano é subsidiado. 60%. Então, é por isso que é tão baixo o preço. Todos nós que vamos viajar, a primeira coisa que você faz é comprar o passe, porque é o que te garante essa possibilidade. Em Roma, seria impensável você ter transporte individualizado para o carro, porque as ruas nem passam. Está certo? Aqui, não, as ruas foram projetadas para o automóvel. Essa é a natureza da cidade brasileira. Tem duas dimensões que nos interessam nacionalmente. Uma, a cidade foi projetada para o carro, para o transporte individual, e a cidade é vista como um negócio. Por isso, os pobres moram longe. E se os pobres morassem no centro da cidade, também você não tinha tanta necessidade de transporte coletivo, público, como hoje você tem. mas as pessoas moram longe do trabalho, moram longe do estudo e moram longe do lazer. Então, assegurar a elas um transporte coletivo de qualidade por um preço que elas possam pagar é uma necessidade nacional, por isso que eu estou aqui. Porque a Comissão de Desenvolvimento Urbano é a comissão da cidade. A cidade é o lugar onde se transam todos os elementos da desigualdade brasileira. Recentemente, nós tivemos uma tragédia em São Paulo, aquele incêndio do lago Paissandu, que reacendeu uma contradição insuportável. No Brasil, você tem 8 milhões de imóveis desocupados e 7 milhões de famílias sem teto. Então, poucas coisas poderiam apresentar de uma forma tão contundente a desigualdade social brasileira. É na cidade que essa desigualdade se manifesta todo dia pelas dificuldades que vocês mencionaram aqui. Não só dos trabalhadores metroviários, mas de todos aqueles que chegaram chorando, porque, de fato, eles estão tendo a sua vida profundamente impactada por um aumento irracional, como esse, irracional até que o doutor João Paulo acabou de mostrar, o doutor Paulo de Tarso, acabou de mostrar que não tem nem elementos técnicos, econômicos, que possam fundamentar esse aumento. Então, eu acho também um absurdo que aqui o metrô de Belo Horizonte tenha uma extensão menor do que o metrô de Natal, do que o metrô de João Pessoa. Isso é um absurdo. A região metropolitana de Belo Horizonte é uma das mais populosas e mais importantes regiões metropolitanas brasileiras. Então, é uma coisa indecente que você tenha 28 quilômetros de linha de metrô. Então, é essa que devia estar sendo a nossa briga. Não devia nem estar brigando por causa da tarifa, não devia estar brigando pela extensão. Porque, como muito bem disse a Ani, ônibus é para fazer trajeto curto. Trajetos como esses, a Marília lembrou aí essa possibilidade, você ter um anel ferroviário, lá em Júlio de Fora também eu tenho. A malha ferroviária era a cruzidade todinha. E, no passado, você tinha um transporte ferroviário de pessoas, que era o Xangai, que ia de Santos Dumont até Matias Barbosa. Hoje, você só tem transporte de carga. É uma loucura, porque é lógico que o transporte ferroviário, todos nós sabemos disso, é a grande solução para o transporte de massas nas regiões urbanas no mundo inteiro. E, aliás, é assim no mundo inteiro. Aqui, o fato de o metrô ter tido a sua tarifa retida por esse longo período, levou, sim, a um aumento de usuários. Os números que eu tenho aqui estão em 300 mil pessoas, passou de 200 para 300 mil. Por quê? Porque é mais vantajoso do que andar de ônibus. E, em qualquer lugar, a classe média usa metrô em Nova Iorque, a classe média usa metrô em Paris, em Buenos Aires, aqui não. Então, isso é uma doideira completa e nós temos, de fato, que lidar com isso. E mais, tem os riscos, sim, da privatização da CBTU. Claro que tem. Está o Correios, estão os Correios aí. Essa reorganização que foi feita, eu sei que não cabe ao Ministério Público, nesse momento, se pronunciar, mas a mim, que sou agente político, eu tenho que dizer isso, sim, está aí os Correios para dizer qual é a visão dos golpistas com relação ao Estado brasileiro. E aí, vamos falar a verdade, não é Estado mínimo, não. É Estado mínimo para os direitos sociais, porque para as finanças é máximo. Está certo? Para eles, na verdade, era Estado máximo. Sem Estado, eu queria ver essa desproporcionalidade dos lucros do sistema financeiro que você encontra no Brasil. vim dar algumas notícias e fazer algumas proposições. Um, nós temos já em Brasília uma agenda conjunta da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara e do Senado com os prefeitos. Vai ter a marcha dos prefeitos semana que vem em Brasília. Então, aqueles que desejarem se fazer representar, eu acho que é um momento importante, porque vai ser um momento de interpelação pelos municípios do Poder Federado da União com relação a vários assuntos dos municípios. Isso é um ponto. Segundo, o ministro da cidade, eu já estou te convidando, viu, Maria? O ministro da cidade vai, dia 6 de junho, comparecer à nossa comissão para receber também uma arguição. eu acho que uma arguição indispensável, inadiável, é a do investimento em mobilidade urbana nas regiões metropolitanas. Está certo? Manda o convite. Eu vou te mandar um convite oficial. Viu, Estevam? Estevam, sim, por favor. Vamos mandar um convite oficial para a comissão, porque ela fez essa... Estou à disposição. Vamos, vou votar na semana que vem uma audiência pública da comissão sobre este tema. Fazemos conjuntamente com a Assembleia Legislativa e vão fazer... Na estação de metrô. Na estação de metrô. Aí, essa audiência será não só da Assembleia Legislativa, mas também da Câmara Federal, porque este é um assunto nacional. E aí, eu acho que temos, sim, que apoiar e pressionar para que a bancada de Minas prossiga na ação política que está fazendo de interditar qualquer votação de interesse do governo, que nós já estamos fazendo, nós da oposição. Mas aí tem que pegar a bancada de Minas para nós não votar nada, enquanto não se der uma resposta decente, admissível a essa loucura, que é esse aumento disproporcional e não fundamentado do metrô. E aí, eu quero só falar com vocês, terminando. É fundamental que a população se mobilize. É fundamental que as pessoas vão para a rua. É fundamental que o Estado brasileiro se dê conta de que as pessoas estão, sim, importando com o que está acontecendo. Mas eu quero dizer a vocês, é necessário também fazer a luta no plano institucional, no plano do Congresso, no plano da Assembleia Legislativa. Quem votou a emenda constitucional 95, que é, em última instância, responsável pelo subfinanciamento do CBTU, foram os deputados. Está certo? Não foi o Ministério Público, não foram os movimentos sociais, foram os deputados que votaram, eu votei contra, mas a maioria votou para congelar os gastos públicos por 20 anos. Então, em algum momento, esse castigo chega para nós a cavalo. Está certo? O deputado votou lá, então você tem que ver muito bem quem são os deputados cobrar a ação institucional. Então, a emenda constitucional foi votada essa. Querem mudar agora o Estatuto da Metrópole, que é uma lei que foi votada há apenas três anos. Então, ela não foi nem experimentada na prática. Como é que você quer mudar uma lei por mudá-la? E para pior, retirando exatamente a participação da sociedade, retirando o direito do cidadão e da cidadã ser ouvido? Então, eu estou trazendo aqui a nossa preocupação, o nosso apoio institucional, porque isso não é uma questão política partidária, isso é uma questão do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Então, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara de Deputados, vai estar presente nessas ações e lutar. Eu acho que aí, talvez, nesse encontro com o Ministro da Cidade, a gente pudesse agendar com ele uma audiência, ele não virá aqui, isso não virá, mas aí podíamos marcar uma audiência lá, com uma grande representação social e cobrar dele um aumento do investimento e uma definição sobre os rumos da CBTU. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Margarida. Nós estamos encerrando a nossa audiência, que, na minha opinião, cumpriu um papel muitíssimo importante de integrar a Assembleia Legislativa com a Câmara dos Deputados, integrar os deputados com os movimentos sociais, com o sindicato, e nós estamos, não diria que iniciando, porque nós já fizemos vários atos, participamos de várias lutas, mas eu creio que agora nós teremos a oportunidade de potencializar mais essa luta, porque eu acho que a gente se junta e, portanto, a gente fica mais forte. Então, nós vamos dar encaminhamento na próxima audiência com a aprovação dos requerimentos, eu só passo aqui a leitura dos nomes que se indicaram para compor a comissão. Lilian, Gabriel, Felício, Marcela, Romeu, André Xavier, Estevam, Gladson, Filipe, Ani e Henrique. Se alguém não estiver aqui, depois passe o nome para o Alexandre. Semana que vem faremos uma reunião para já definir de forma, envolvendo a todos, data da audiência, quem participa, processo de mobilização. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, convidadas, de todos que estiveram aqui, daqueles que nos assistem pela TV Assembleia e cumprida a finalidade da reunião, a presença, a gente agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.